Música Pra você ligado na tela da TV Assembleia, um forte abraço e nós começamos com imagens do estádio Flamarião Vasconcelos, o canarinho da nossa querida capital Boa Vista, palco de mais uma decisão. Tivemos há pouco a final do Sub-17 do maior campeonato do futebol amador, promovido pela Lifa Jaque, a Liga de Futebol do Jardim Caranã. E hoje, agora, a partir deste instante, vamos acompanhar de maneira inédita, você viu a repercussão nesses dias que antecederam exatamente este momento, a final do campeonato de futebol feminino, Bernardo! Alô, Valdeni Bentes, muito boa noite pra você, muito boa noite telespectadores, boa noite a nossa grande equipe técnica, mais um momento exclusivo da TV Assembleia, voltado para o futebol roraimense, desta vez para o futebol amador. E nós esperamos que seja, sim, uma grande partida. Já tivemos agora, na preliminar, a vitória do Roraimaster Sub-17, e hoje teremos, a partir de daqui a bem pouquinho tempo, a decisão do campeonato de futebol feminino, que privilegia, Bentes, a meritocracia. Chegaram no final, as duas equipes, uma que teve a melhor defesa, outra que teve o melhor ataque, ou seja, credenciadas estão para proporcionar uma grande jogada, uma grande partida de futebol, um grande espetáculo para o telespectador da nossa querida TV Assembleia. A equipe do Atlético Roraima derrotou o Rio Negro na semifinal, o Elite derrotou o Sol Raimundo. E elas chegam, então, já se enfrentaram, inclusive, no primeiro turno, vitória do Roraima por 1x0, mas agora é decisão. Agora, vale o coração, vale a emoção, vale a preparação, logicamente, quem tiver melhor condição física, tudo aquilo realmente que cerca uma partida de futebol. E aí nós vamos saber nos próximos 90 minutos, isso mesmo, cada tempo, 45, Bernardo. Além de física e técnica, Betis, fisiológica, mental, a palavra mental, né, está muito na moda, difundida fortemente pelo técnico da seleção brasileira, o Tite, ele diz assim, você está que está, você tem que estar mentalmente bem preparado. Como decisão não se joga, se ganha, então a expectativa é ainda maior em relação àquele que estiver mais bem preparado mentalmente. Eu acho até que a equipe do Atlético Roraima deve estar um pouco mais cansada, em função de que, na semifinal, ganhou o jogo de ida e perdeu de volta e acabou conquistando a vaga na final, na cobrança de penalidades, Betis. E aí, penalidade, tem todo aquele desgaste físico, emocional, imagens aéreas, como é uma marca registrada da transmissão da TV Assembleia, para você que já está compartilhando o link, que nos acompanha também pelo YouTube, que legal, pode fazer isso, porque é um momento histórico, realmente. A competição que é realizada pela Anifajá, que tem o apoio do Governo do Estado, o apoio da Assembleia Legislativa, e aqui vai o nosso agradecimento a todos os 24 deputados estaduais e, principalmente, ao deputado presidente da Assembleia, Soltado Sampaio. Imagens do estádio Flamarião Vasconcelos, o público que comparece, torcedor de vários times, que, neste momento, prestigiam. Vale ressaltar, Bernardo, que a decisão, olha, vamos ter já já a entrada das duas equipes, direto nas dependências do gramado. O Iorra Barbosa está nas dependências do Flamarião Vasconcelos e nós vamos já já conversar com o Iorra. E os torcedores que comparecem para acompanhar essa partida. Lembrando, Bernardo, lembrando que a decisão geral com a categoria adulta vai acontecer no próximo domingo, Bernardo Silva. Já já o Bernardo fala, consegue falar com a gente, está ok. Bernardo Silva, domingo que vem, categoria adulta com também transmissão da TV Assembleia, Bernardo. Está de parabéns a TV Assembleia, Valdir Bentes, está de parabéns as duas meninas que administram muitíssimo bem este conglomerado de comunicação, TV e Rádio Assembleia, a Soninha e também a nossa querida Camila Dalanhol por terem aceitado o desafio de fazer a transmissão de futebol aqui pela TV Assembleia, com a chancela, obviamente, do deputado presidente, o soldado Sampaio. Todo mundo de parabéns, inclusive a nossa equipe técnica que faz um trabalho magnífico e teremos sim, no próximo domingo, a decisão do campeonato masculino, ou seja, a categoria principal. Vamos com o Johan, lá do gramado. Johan. Então, vou lá, Johan, com você, registrando esse momento. Oi, Bentes, boa noite para você, boa noite aos telespectadores da TV Assembleia. A gente vê o momento, então, da entrada das equipes em campo, Elite Roraimense e o Atlético Roraima, as duas equipes que vão disputar esse título da categoria feminina do Peladão. E, como você comentou, Bentes, saiu uma transmissão inédita que a TV Assembleia está fazendo, levando para os telespectadores, para quem acompanha pela internet, todos os detalhes do que vai ocorrer nessa partida que começa daqui a pouquinho. A gente já acompanha aqui as equipes perfiladas aqui na entrada do gramado. E, Bentes, Bernardo, está com vocês. Assim que for para, quando a gente tiver, quando quiser a escalação, a gente já tem a escalação das duas equipes também, e o trio de arbitragem, a gente vai ver aí, vão, a disputa para ver quem sai com a bola nessa final da categoria feminina do Peladão, Bentes. Então, vamos já com você. Continua, Iorra. Já começa com a escalação do Atlético Roraima, que é comandado pelo Benazir Hattes. Vamos conferir. Isso mesmo. Vamos lá, então, Bentes. Benazir Hattes, como você falou, técnico do Roraima. Roraima que vem com a 22, na Carelis, com a 4, Roberta, com a 30, Dinha, 29, Maués, 11, Micilene, número 20, Thaís, Ivana, com a número 69, a capitã da equipe, Toninha com a 38, Mili, com a número 10, 17, Casey, e Raíssa com a 9. E as suplentes, aqui vem a 88, a Adriele, a Jó, número 2, Nayara, Kedinha, Keron, Gleice Cunha e Brenda. Vamos, então, com essa escalação, então, da equipe do Atlético Roraima, que vem para essa final. Vamos, então, com a escalação, Bentes e Bernardo, da equipe do Atlético Roraima. Técnica é a Indianara Rocha. Elite vem com a 12, a Mai. Número 8, Eva, é a capitã do time. Número 3, Suellen. 14, Leide, Erika com a 6, Zana com a 30, Nasa, inverteu aí, né, com a 19, Kézia com a 17, Julevini com a número 7, Rayane com a 27, e Erika também com a número 9, fechando as titulares da Elite Roraimense. Que tem muita gente aqui aguardando para entrar em campo da Elite. Rayane, Jordânia, Carliane, Michele, Dayane, Luisa, Aurimar, Daniele e a Cássia. E a arbitragem, Iorra? Essa é a instalação, então, da Elite Roraimense. Somam, então, isso mesmo, já é o próximo passo, Bentes. A gente vem com a arbitragem. Robert Valpereira, o árbitro dessa equipe, vai comandar aqui, tem essa missão. A auxiliar número 1 é a Luana Flávia. A auxiliar número 2 é a Taísila Ramalho. E a quarta árbitra, Alana Alves. Fechando, então, a arbitragem da final do Peladão, da categoria feminina do Peladão 2021, Bentes. Que é o campeonato que começou ano passado e está finalizando agora duas finais hoje. A Sub-17 foi um pouco antes. A gente teve a disputa. Vamos só organizar aqui para a gente ver em relação à disputa. Foi entre Roma e Roraimaster. Roraimaster levou o título da final de Sub-17. Agora, a gente vem com a final da categoria feminino, com Elite Roraimense e Atlético Roraima. Bentes, Bernardo? Ô, Bernardo, uma decisão. Está em boas mãos. Robert Valpereira, árbitro da Federação Roraimense de Futebol, acostumado a pitar grandes decisões. A partida está em bons apitos, Bernardo? Está sim, Bentes. O árbitro já bastante gabaritado no futebol roraimense. De quem se espera uma boa arbitragem. Lembrando, inclusive, que ali também acabei de ver a imagem de Iungo Paiva. Tem muita gente ali. Os árbitros estão aqui. A gente vê aqui saindo ali da área do quarto árbitro. Mais um árbitro. Ou seja, os árbitros de Roraima estão todos comprometidos em fazer um bom trabalho, não só no futebol amador, mas também no profissional. A gente vê uma união muito grande deles. O desejo de que tenhamos, sim, uma grande partida de futebol e que vença aquele que se saia melhor neste jogo. Independentemente de ter sido melhor durante toda a competição, que começou com 16 equipes, Bentes, e estas duas chegaram à finalíssima e hoje vão se defrontar já, já, ao vivo, aqui na tela da TV Assembleia. Você já pode ir compartilhando, tá bom? É Assembleia RR. Pode espalhar. E muita gente já no YouTube, né? Acompanhando aqui várias pessoas. Arrebenta, lateral, Érica. A Cleia Maués também acompanhando. Naira, Bora Roraima, Vapônia Vieira. Vamos lá, Atlético. Que legal. Legal, legal. Bom demais. A Bruna Rodrigues também está conosco. O Eltin 777. Olha que beleza. Tem muita gente já, quase a população da China, já conectada conosco aqui na TV Assembleia, Bentes. Então é isso, a imagem aérea. O nosso drone, que já se tornou uma marca registrada desta transmissão. Essa equipe comandada pelo querido Adriano. Show de bola. Parabéns para todos vocês. Essa repercussão maravilhosa que a gente acompanha após as transmissões. Domingo que vem tem mais deste mesmo horário. E aí a final do adulto. Aí o Robert Valpereira. Instantes aí, finais de preparação para o início do jogo. Esse é o time do Elite. Elite Roraimense. Aí Elite, que vai jogar com esse uniforme. Tem um verde, um traço branco. Bem transado, bonito, né? Vai começar o jogo. Robert Valpereira. Toma as últimas providências. O Roraimense da nossa direita. E à esquerda, obviamente, a equipe do Elite. As duas melhores equipes do futebol feminino. Nesta competição promovida pela Lifa Já, que é a Liga de Futebol Amador do Jardim Caranã. E aí, claro, temos que lembrar desses baluartes. Já, já, o Bernardo vai fazer referência a todos eles. Seu Valdeci e essa turma maravilhosa que apoia o esporte amador. A saída pertence à equipe do Elite. Você já confere. Aí no detalhe, número 17 da equipe do Roraimense. Quem é 17 aí, Bernardo? 17 da equipe. A autoreza, Robert Valpereira. Começa o jogo na Kézia, né? A Kézia veio do Elite. É a Kézia, número 17 do Atlântico Roraima Clube. Do Atlântico Roraima Clube. A Kézia, 17. Muito bem. Elite aqui. Até o domínio, a saída de bola. A bola é secada aqui na direita. Exatamente ela que recebe. A Kézia, número 37. A jogada aqui pela ponta direita. 38. O Atlântico Roraima, que você viu, no domínio aqui pela ponta direita. E a bola já alçada no meio. Lançamento para a grande área. O primeiro ataque do Elite está valendo. Expectativa rolada para trás, que chega para bater. Quase um gol contra. E jogadora do Atlântico Roraima, que ainda quase um gol contra na primeira chance do Elite, Bernardo. É, foi uma primeira chance meio causual, Bentes. Mas quase, quase, olha aí no replay, quase, quase sai o primeiro gol do Elite, que vai para cima. O Atlântico Roraima joga num tradicional, que não é tão tradicional assim, 3-5-2. Com 5, com uma saída de 3 na defesa, Bentes, que são justamente a Roberta, a Dejinha e a Maués. Mas tem a retaguarda ali com a Missilene e a Thaís, que dão o primeiro combate. Elas são as duas primeiras da linha de defesa e de meio campo, que tem 5 meninas para defender e também para atacar. Lá na frente, a Kézia e a Raíssa são as mulheres que vão atrás dos gols para o Atlântico Roraima Clube. nesta noite aqui de decisão. E aí no replay, olha, Nacarelli salvou bem, hein? É, mas vamos combinar também que o chute da nossa querida Kézia poderia ter sido um pouco mais à direita, né, Bentes? Olha só. Johan! Na jogada que quase jogou ali para o Elite, a Toninha, número 38 do Roraima, se machucou e já vai ser substituída. Já vai ser substituída a Toninha do Atlântico Roraima. É isso, Johan? É, a Toninha aqui sentiu o lance. E a bola vai para o seu reinício. A Nacarelli, esgoleira, que ela é uma das estrangeiras do time de origem venezuelana. São quatro, né? Ela é a única que está jogando hoje. Exatamente. Foi relacionada para a final, treinada pelo Bernardo. Elite vai para cima, hein? O primeiro lance, outra vez no comando de ataque. Quem chega agora para bater? A zaga do Roraima se atrapalha. Mas Elite tem o domínio ainda lá pela esquerda. É isso que eu tenho, Bernardo. É isso que eu tenho. A Erika chegou ali, se sobra para a Erika. Eu vou te contar, ela é perigosíssima. Treze gols no campeonato. É a principal artilheira, viu, Bentes? Vou mandar um abraço aqui para o Radacho Akiama, que está ligadinho conosco lá no bairro Silvio Botelho. Radacho, um abraço. O Bruno Rodrigues também está ligado. Está rolando a bola. Mas vem ela. Está rolando a bola. Esquentei para a equipe do Elite. Ali na entrada da pequena área. Isso tudo eu vou te contar. Nossa, entravante, Erika. Ela vai com tudo na barra, tem habilidade, tem força física. Está levando Elite para o campo contrário. E ela é também, Bentes, uma jogadora que nunca foge do corpo a corpo. Ela é bastante encorpada e vai para cima mesmo. E honra com a informação. Bentes vai no lugar da toinha que se machucou, vai entrar a Keron. Ela vem com a número 16. Faltou confirmar aqui no lugar de quem? Da toinha, 8. A toinha, pois é, quem que entra? Da toinha, número 38. Keron. Keron. A toinha, eu disse 8, é 38. Desculpa. Confirmado daqui a pouco. Saiu Toninha. É o Toninha, 38. Para a entrada de Keron. Número 16. A 16. Quero 16. Quero 16 para o campo. O primeiro do Renato, seu bem? A primeira alteração por conclusão. Lembrando que as alterações são seis ao todo, né, Bernardo? Em três janelas. Já foi uma para o Benaz. Exatamente. Tal e qual no futebol profissional. São 45 minutos em cada um dos dois tempos e seis alterações. Tem uma a mais do que no futebol profissional masculino, mas também são apenas três janelas. O Roraima já queimou primeiro. Olha, escanteio para o Roraima, Raíssa. Ela bateu de primeira, você conferiu. Bateu no contrário. Saiu pela linha de fundo. É escanteio, já cobrado. E o Roraima agora tenta dar o troco. Mas Elite responde de qualquer maneira. E lá na frente a Erika. E aí tem que ser isso, né? Bater para frente porque a Erika se dominar, ela chega. Chega, hein? Chega e marca. É. Aí Elite não domina. Bola lançada aqui na direita. E o detalhe também, o treinador do Roraima, o Benaz, que esteve na manhã de hoje conosco aqui na rádio, a Assembleia, participando do nosso domingo esportivo. A Elite domina. O número 37 é Kézia. É arremesso manual. É a lateral que vai para a cobrança. Dá informação para o torcedor Varaimense, Bentes. O São Raimundo estreou agora mais cedo no Campeonato Brasileiro da Série D lá em Manaus contra o São Raimundo de lá. Estava ganhando o jogo até os 44 minutos do segundo tempo, quando sofreu o gol de empate e aos 48 minutos o gol da virada venceu o Tufão de Aderbaulana na estreia do Brasileirão. Que felicidade do nosso mundão. E no próximo final de semana é aqui, mas no meio de semana joga contra o Baré a decisão, na verdade, para ver quem vai decidir o quadrangulado do segundo turno. Na segunda-feira, no Canarinho, neste mesmo Canarinho, tem Série D, Náutico e Porto Velho de Rondônia. Olha a Leite no cruzamento para a grande área, Nacareles. Já sai para abafar e aí com tranquilidade, defendendo as cores do Tricolor do Messejana. Muito embora não tenha mais a sete, a gente sabe que foi leiloada, mas ficou a marca Tricolor do Messejana, né? Exatamente. Do Atlético Roraima. Leite pressiona. Houve um toque ali, embarcado pelo Robert Valpereira. São seis minutos, você confere na tela da TV Assembleia, no detalhe o árbitro da partida. E muita gente, vamos Roraima, Bolivana, é a Vitória Souza, é a Carleane, Bruno Rodrigues. Está todo mundo ligado na tela da TV Assembleia e também no YouTube. Olha o Leite chegando. A bola sobra com o Leite ainda aqui com o Kézia, para fazer o cruzamento para aquilo de área. Érica esperava. Leite ainda no ataque. Vai dominando, meio que no abafo. E agora o Toques. Toques sem querer. Mas aí valeu o recuo, não foi. E mesmo que fosse constitucional de cabeça, pode, né, Bernardo? Pode sim, pode sim. Não há problema algum. Aí na Careles. Abate à frente, outra vez. Não consegue. Dificuldade para o Atlético Roraima. Daqui a pouco análise do Bernardo nesse aspecto. Por que o Roraima não está conseguindo sair dessa pressão do Elite? Veio diferente. Lembrando que na primeira fase, vitória do Roraima. Foi um a zero, foi apertado. E na fase semifinal, o Roraima venceu o confronto com o Rio Negro. E o Elite derrotou o todo poderoso São Raimundo. Bernardo. Pode ser que o último jogo contra o Rio Negro, que classificou o Atlético Roraima, como eu dizia na abertura da nossa jornada, esteja pesando, inclusive, mentalmente, para o Atlético Roraima. Mas veja bem, é necessário que as duas meio-campistas do Atlético Roraima, a Missilene e a Thaís, recebam a bola ou tomem. Na verdade, é importante nesse momento do jogo que elas tomem a bola do Elite, para iniciar jogadas de ataque, porque o Atlético Roraima não está visitando a sua área adversária. É isso aí. A Elite continua pressionando, sempre no campo do Roraima. E aí, Roraima, com dificuldade para sair jogando, agora sim tem o domínio. Aí lá na frente, aí é Raíssa, número 9, já. Aliás, vai ser número 10, a Mille. A Mille aqui pela esquerda. Aí você confere no detalhe, número 10, do Atlético Roraima. Iniciou uma boa jogada, Betis. Na hora do passe, é que a defesa do Elite chegou e rechaçou, mandando a bola para fora. Aí a cobrança do manual, número 29, que é Maués. O Roraima pressiona, mas Elite está jogando. Sai da Pafa, sai do meio. Número 16, Keron, que entrou agora, tem o domínio. E a bola alçada para o campo contrário, de qualquer maneira, espera-se ali a saída da goleira. Mas, com segurança, a zagueira do Roraima bateu para a lateral. Vai tocando ali no meio. Aí tem a Ivana, número 69. Ivana também foi entrevistada hoje, né? Fala bem, né? Fala bem. Realmente, vai ser um excelente profissional de educação física. Com certeza. A Elite vai lá pela esquerda. Muito mais consciente no jogo Elite, tá, Betis? Muito mais, mais espalhado em campo. E vai chegando, já teve uma chance clara com menos de um minuto. E pressiona, é dona do jogo no momento. E agora a bola rechaçada, de qualquer maneira, para o campo contrário. Mas aí ela volta, é pressão do Elite. Nesses minutos iniciais, já 10 minutos de partida, o Elite continua soberano. A Elite recebe aqui na direita, já faz a ultrapassagem. Ela se prepara para receber, tem a companhia da Rainha no cruzamento para a grande área. E aí, com tranquilidade, espera o toque no chão. Nacareles, já domina com tranquilidade. Vai sair na direita. Aí a Roberta. E a Dejinha também, ela prefere um toque mais profundo à frente. Leva vantagem. Ainda ela pela ponta direita, levando a equipe do Roraima. Passa pela segunda. E aí, a número 10, Willi domina. Arruma para o cruzamento. Na grande área. Vai sair a goleira. Não vai dar para chegar, não. Primeiro atacante do Roraima. A goleira. Mais volta, desesperado. Gol vazio. Mas já recomposta a zaga do Elite. E agora, com o domínio da bola, aqui pela ponta direita, perdendo a boa chance, Bernardo. Exatamente o que eu acabei de dizer. O Elite recompôs a tempo de não tomar o gol. A goleira saiu naquele, não sei se vou ou se fico. Acabou indo e perdendo a viagem. Aí o Elite bate à frente. De qualquer maneira, categoria. No peito da Kersia. Na frente para chegar agora para marcar. Gol. 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 É a tua elite. E tem dancinha, garoto. Aos 12 minutos, quero. Quem foi que marcou? Parece a Erika. Assiste tudo. Assiste tudo, Erika. 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 Aos 12 minutos, a centroavante. Na raça. Foi levando. E marca. É, foi a ela. Aí não deu para a Roberta. A Erika bateu no cantinho e não deu para a goleira também. 1 a 0, Bernardo. Uma jogadora pesada, que é a Erika. E age, ouviu bem dizer, ela é rápida. E não foge do corpo a corpo. Pelo contrário, ela parte para cima, como aconteceu agora. Acabou vencendo a zagueira do Atlético-Rorado. Olha lá. No corpo a corpo. E a bola sobrou para ela, de perna à esquerda. Mandou para o fundo da rede, decretando o primeiro zero do placar, que foi embora. Gol do Elige, bem assinalado. E olha, a situação acabou acontecendo. O gol, uma oportunidade perdida pelo Atlético-Rorado. No contra-ataque, eis que a Erika recebeu a bola no meio de duas zagueiras. Mas, mesmo assim, foi para o gol. É um gol que parece dar até mais tranquilidade. Deu para perceber agora, no toque de bola, na saída do Elite. Mas o Roraima teve uma chance. Enquanto o Bernardo comentava, o Roraima teve a chance ali de empatar o jogo. Elite na frente! Tendência de melhorar bem esse jogo. O Roraima buscar a reação e melhorar o seu jogo. Eu espero isso e acho que vai acontecer sim. Olha, e para essas meninas, eu vou te contar. Elas, o Bernardo falava hoje conosco, que as semifinais elas foram disputadas aí no Canarinho. Então, para elas, motivo de alegria, de satisfação, de estar jogando na principal praça de esportes, né? Do estado de Roraima, nossa capital Boa Vista, e hoje nessa final. Então, para elas, é um momento realmente muito importante. E essa transmissão ao vivo, que você acompanha aqui na tela da TV Assembleia, para você que está em casa, no canal 57.3 e também no YouTube. Algumas delas, bem. Para elas, é um time de muita alegria, muito orgulho mesmo. Para algumas delas, é a primeira vez no Canarinho. Para muitas delas, né? Exatamente. Olha o lançamento. Agora a saque é do Atlético Roraima. No certo domínio, mas se bobear, o Alid chega. E aí, na pressão, ela vai de qualquer maneira. Agora saindo com tranquilidade, lá pela ponta direita. A autora do gol não tem bola perdida. Veja que ela vai em todas, Bentes. Ela não desiste nunca. Não por acaso, é artilheira, agora com 14 gols. Aí, Raiza, lá pela ponta direita. Tenta partir para o campo contrário, não consegue o domínio. Aí, a artilheira, a equipe. Mencionada agora pelo Bernardo, Erika. A X-Tudo. Assim carinhosamente chamada no meio futebolístico feminino. 1 a 0 para a elite. Roraima tem o domínio da bola. Seu uniforme tradicional. Comandado pelo Benazzi Hades. Agora falta. No campo de ataque. O que mais? Raiza, meu orgulho, a Josiane Sarvento falando aqui. O que mais? Taísa. O elite, por hora, está jogando fácil, surpreendendo o Roraima. É, a torcida está, em alguns momentos, falando aqui dessa surpresa, Bernardo. Tem a Geise aqui, dizendo, bora Roraima. Falando de Roraima, o elite, por hora, é isso aí, né? Foi, quem foi a pessoa aqui, não escreveu o nome, né? Mas é isso mesmo, Bentes. O elite está jogando mais fácil, mais relaxado em campo. E o 1 a 0, marcado aos 12 minutos pela Erika. Olha lá. Olha a cobrança direta, o goleira vai. Acompanha e a bola saiu. Veio para dar esta tranquilidade para o elite fazer o seu jogo. Roraima precisa reagir, são apenas 16 minutos, ok. Tem muito tempo. Mas o elite também pode evoluir ainda mais e melhorar o seu jogo também. O que se espera é que a partida seja mais disputada do que foi até agora. Aí o Roraima pressiona. É lá pela ponta direita. Arremesso manual favorecendo exatamente o Atlético Roraima. Sempre com a Casey, número 17. Sai aqui da esquerda, vai para a direita. A Casey parece ser aquela coringa, né? Dez e a milha que você conferiu no detalhe. Tenta receber, vai ser melhor para a defesa do elite. O Roraima recebe no meio campo. Gira e cai o árbitro, manda seguir. Foi nada, Bernardo? Nada, nada, nada. Absolutamente nada. A elite tem o domínio. Categoria. Aí, recebeu no meio. E agora, a Maués se atrapalhou. A bola saiu pela lateral. E a Vânia escreveu aqui no YouTube. Vamos lá, Roraima. Vamos, Roraima. É, torcendo pelo Roraima. E leite é 14. Tocando para sua companheira. Número 16. Você conferindo na tela da TV. Aí, a Yasmin Oliveira respondeu, Bentes. Vamos, elite! É, torcendo e vibrando por vocês, diretamente, sabe onde? Goiânia. Goiás. É, a T-16 e a Jordânia. Johan, ao vivo. Entrou agora. Um abraço para você em todo o Brasil. Esse momento histórico do futebol, Maduro Roraima. 18 minutos agora. Érica marcou aos 12. Desta primeira etapa. Bentes. Johan, no gravato do Flamarió. Estão falando em relação à Érica, né? Que marcou aqui o primeiro gol do elite aos 12 minutos. E a Érica, ela é veterana, né? Já veterana bastante conhecida no futebol. Feminino Roraima. A gente tem que pensar o contato com o Johan. Oi, Bentes. Agora sim. Ah, perfeito. Só uma curiosidade sobre a Érica. Estava comentando sobre ela agora. Marcou o gol, o primeiro gol do elite aos 12 minutos. A Érica é veterana já. A gente vê, né? Ela está um pouco acima do peso. Mas ela, os dois joelhos dela, ela teve problema nos dois joelhos. E a gente vê que não tem zaga para parar a Érica por enquanto, né? A força de vontade. Tem bastante força mesmo, bastante ágil. O cruzamento para a grande área. E a ARAC! A ARAC! A ARAC! Essa é daquelas inacreditáveis. A centroavante Raíssa perdeu, Bernardo. Pois é, Bentes. A Raíssa perdeu a melhor oportunidade do jogo até agora aos 19 minutos. Olha lá, rapaz. Ela passou um pouquinho da bola e acabou errando o chute de perna direita. Mas quase, quase. Eu disse quando do gol do elite que o Roraima melhoraria o seu jogo, Bentes. E está confirmado. Melhorou e melhorou muito. Olha a chance que teve. O pensamento da Casey também para eu te contar. Foi ele que toca a coisa assim primorosa, viu? Exatamente. Agora sim. Aí a torcida vai junto com o Atlético Roraima. Você conferiu no replay. Olha, foi por pouco, hein? Por pouco. Não chega junto para encostar e marcar o que seria o gol de empate. Vai a primeira dama. Missiline para a cobrança. A pauta favorece o Atlético Roraima. Alçada direto. Mai! Mai ou Mei? Como é o nome? Mai? Eu chamo de Mei. É. Mei, né? É Mei. Então vamos de Mei. Meio que não é micro e empreendedor individual. Também a elite vai para cima. E a Erika. E a Erika domina a fase que ele pivou. Tipo, o típico do futsal, né? Sim, sim. Ela também que joga futsal muitíssimo bem. A elite que domina é a maioria. A maioria das pessoas, né? Olha ela de novo. Olha outra vez ela. É para bater direto. É a chance de marcar o segundo. Foi cravado. Demorou um pouco. É escravo. Caio em cima do lance. Tira caixa, Bernardo. Ela esperou um pouquinho a mais, Bentes. E acabou. Olha aí. A hora de bater era essa. Do segundo kick da bola. No terceiro, aí a defesa chegou. Ali, é, com a Keron. E mandou para a linha de fundo. Olha lá como é que foi. No chute prensado. Mas o interessante, eu sei que é redundante já. Mas a Erika não desiste de nenhuma bola, né, Bentes? 21 minutos agora. Aí, para a cobrança. Vai o elite, Kézia. Cobrado ali na marca do pênalti. Sempre buscando a Erika. Aí, o elite no ataque. É lá pela esquerda do cruzamento. Tranquilo. Com a goleira do Roraima, Bernardo. Bentes. É, ela disse, deixa comigo. E segurou a bola. A Nacareles, estrangeira, né? Fazendo um bom jogo, Bentes. Ela não teve culpa nenhuma do gol, não. O gol foi uma fatalidade. E um momento de muito oportunismo da Erika X. Tudo, que marcou o seu décimo quarto. E honra para a posse do canalinho. Gente, só para confirmar aqui, tirar a dúvida, né? O nome da goleira da elite Roraimense é Mai. É Mai mesmo, né? Então, tá bom. Vamos de Mai. Vamos de Mai, não de Meio. Obrigado, Johan. Aí, lá pela ponta direita, vem o cruzamento. Mas aí, a Suellen está firme. Juntamente com a Eva, capitã. E está jogando no meio contra a Nasa. Kézia tem a Zana também. Bem postado, meio campo do elite. Mas o Roraim apressiona. E agora, o chute para trás. Intenso, pretencioso. É escanteio, não? Ei. Não. Vai cá. Grande área. Acho que sim, acho que é escanteio. Então é. O Alfredo Araújo escreveu aqui. É... Mai. É que do jeito que escreve, pode chamar Mai e Meio, né? Então, vamos de Mai. Ok, Alfredo. Aquele abraço. Olha aí, Alfredo. Olha a cobrança. Vai, saia goleira Mai. Tirou da cabeça da atacante. Ela é baixinha, mas é danada, né? O Roraim apressiona. Em busca do gol de empate. Elite está na frente nesta decisão. Aí, quem? Isso é quem domina. E aí, sozinha. Agora sim. Aí, a nossa Ivana. A entrevistada hoje do Domingo Esportivo. O Bentes, talvez não seja muito elegante, da minha parte como comentarista, dizer que o Roraima precisava tomar um gol para acordar no jogo. Mas é fato que aconteceu isso. Depois do gol, o Roraima melhorou substancialmente e já merece, inclusive, o empate 12 minutos depois de ter tomado o gol aos 12. É, o Roraima pressiona e o Elite se defende. E agora vai para o ataque, sempre aqui pela ponta direita. Para você que me acompanha no YouTube também, já já. O Sub-17, Neuda. Quem ganhou foi o Roraima Master. 2 a 0. Está perguntando aqui no YouTube. 2 a 0, né, Iorra? Confirma aí para nós o placar, dá para eliminar. Olha o Elite no ataque. O placar da final da Sub-17 foi 3 a 1 para o Roraima Master. Portanto, o Roraima Master venceu o Roma por 3 a 1 e faturou o título Sub-17. No domingo que vem, categoria adulta, o bicho vai pegar também de novo, outra vez, Bernardo. Alto nível, tanto de futebol quanto de transmissão, o bicho vai pegar. Vai ser uma jornada, inclusive, um pouquinho mais longa, porque a solenidade de entrega de toda a premiação. Olha lá. Olha lá. Trave no travessão, vai sombrando com o Elite, ainda direto para fora. Para fora é pressão do Elite em música no segundo. Em Florianópolis. A Vanessa Elite, Florianópolis, está verde e branco hoje. Legal. O que mais aqui? O Rafael Guimarães. Um abraço para todas as jogadoras, colaboradoras do Irmandate Futebol Clube. Olha aí, você confere no replay. Lá na Porquinha. Na junção das duas traves, quase, quase o segundo gol do Elite. Uma jogada de contra-ataque e um chute bem de longe, de fora da área. E tem falta agora para o Roraima, Neu da Carte, também ligada, Bruna Rodrigues e Rafael Guimarães. Um abraço para todas as jogadoras, já falei, e a Neu da Carte, ok. E Bicarvalho também, Florianópolis, acompanhando. Roraima é quem vai agora lá pela ponta direita. Antes chega a proteção do Elite e já domina. Vai lá pela esquerda. Vai avançando a equipe do Elite no meio. A centroavante agora está aqui na direita. A Erika. Vou completar a informação que eu estava passando, Bentes, aqui no próximo domingo, será entregue toda a premiação, sub-17, feminino. As musas também serão premiadas no próximo dia 24, assim como o Master, que vai jogar na preliminar, da principal, também no dia 24. Olha, a Erika saiu da grande área e agora movimentação do ataque. Tem movimentação tática. A Erika saiu e quem chega agora na área do Elite, por exemplo, a Raini, 27. A Ju Leuville, a Ju também faz o ataque lá pela esquerda. Olha aí, ela que bateu agora. Você conferiu exatamente o que eu falava. A Ju, número 7. Uma variação tática da Indianara, né, que joga de um 4. 4-2, mas por vezes ela ataca com 4 e não com 2. Já chegou até a atacar com 6 ao mesmo tempo. Bem, a Indianara sabiamente aproveitando os espaços que o Atlético Roraima deixa quando se atira todo ao ataque em busca do gol de empate. Em busca do óbvio, né? Está perdendo e não precisa se apressar, porque tem muito jogo. Mas vai chegar um momento em que o Atlético Roraima terá que se lançar todo, se for possível, desobedecer, inclusive, plano tártico que seja, mas precisa buscar o empate. Aí a Mili foi quem está recebendo o atendimento médico. 16, a Jordânia. Você viu no detalhe. O jogo vai reiniciar com bola ao chão pelo árbitro Robert Valpereira, que pertence ao Elite. A treinadora Indianara no detalhe também orientando, já realizando essas movimentações táticas na sua equipe, que até agora vai vencendo por 1 a 0. E vai pra cima em busca do segundo. É falta! É perigosa e pode pintar o primeiro cartão amarelo. Bentes. Johan. Olha, falta nesse lugar aí. A Erika não costuma errar, hein? Vamos acompanhar. É, falta. Foi da Thaís, né? Cartão amarelo pra Thaís, portanto. Amarelo pra Thaís. Em cima da atacante, em cima da Zana. Número 30, Johan. Bentes, o cartão amarelo foi pra Ivana, capitã do Roraima, número 69. Acabei de confirmar aqui com a arbitragem. Foi Ivana, portanto, cartão amarelo. Vamos pra cobrança da falta. Érika que bate muito bem. Gargol! Gol! 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 Elite! Outra vez a artineira. Você confere. De chapa. No meio do gol. Não deu pra goleira. Mara Kelly. Agora no placar. Dois para o Elite. Zero para o Roraima. O Johan cantou a pedra. Ela bate muito bem. Bateu e fez, Bernardo. Ela parece que percebeu que a Nacareles deu um passo pra direita e aí bateu no contrapé da Nacareles. Alta, longe do alcance da goleira, golaço da artilheira do campeonato que marca com este o seu 15º gol na competição. Olha a Millie tentando aqui jogar pela esquerda, reclama que ninguém aparece. Vibração da zaga do Elite. Na marcação estava a Jordânia e arremesso manual para o Roraima. E aí, número 29, que você viu na cobrança Maués. Alçada na grande área. Escanteio para o Roraima. Trinta minutos. Dois a zero. Vai devolvendo a derrota que aconteceu na primeira fase e na final, hein, Bernardo? Já já o Bernardo fala. Vamos pra cobrança do escanteio. A bola alçada vai, vai saindo. A bola vai entrando. Vai lá, vai lá. Valeu. Gol! Com o Atlético Roraima, mais uma jogadora. Vejamos aqui, quem sobe? Ficava testando de cabeça, mas sentiu. Parece ser número 69, vamos conferir. Não, 29, né? 20. Número 20? 20. Do Atlético Roraima. Foi a Thaís, então. A Thaís, né? Perfeito. E a Thaís que acabou sentindo depois, foi a Thaís que fez de cabeça. Valeu o gol, né, Yohan? Valeu sim, Bens. Valeu o gol. E como você falou, a Thaís está machucada. Já está sendo atendida ali na pequenária. Gol da Thaís aos 31 minutos. 31 minutos, Thaís. Diminui, Bernardo. Uma saída em falso, diria eu, da goleira Mai Bentes. Ela saiu, não deu em bola. E no tumulto, a bola sobrou. Não que tenha sobrado. A jogadora do Atlético Roraima. Benazzi! A Thaís foi de encontro à bola e, de cabeça, mandou para o gol. Estava meio que escrito nas estrelas que este jogo não terminaria com o placar em branco por parte do Atlético Roraima. Porque depois que sofreu o gol aos 12 minutos, o time melhorou bastante. Sofreu o segundo aos 29, numa jogada perfeita, numa cobrança de falta perfeita da Érica X. Mas já reagiu imediatamente. Não se abateu com o segundo gol. Foi para frente e acabou fazendo o seu gol, descontando o placar. E isso dá um ano muito grande, Bentes, para o time do Atlético Roraima, que tende a melhorar ainda mais e subir, elevar o nível desta partida. 32 minutos, olha. Eu estou chamando aqui Raimi e a turma está dizendo que é Raimi. Então, o número 27 do Elite, pelo que escreveram aqui, é Raimi. Então, né? Muito bem. Vamos chamar Raimi daqui pra frente. É isso, galera? É, turma, que bacana essa interação que na hora é feita a correção aqui, Bernardo. É, está feita. A Thalícia foi a que escreveu aqui, né? É, 27 do Elite Raimi, portanto, né? Raimi, exatamente. É isso. Vamos lá, que a gente não está em contato com o pessoal, né? E não sabe qual é a pronúncia correta. É por isso. Vai segurar para o segundo. Aí, Roraima, pressiona 33 minutos. Lembrando que o tempo está em 45, normal o tempo dos homens, né, Iorra? O negócio... Anderson, Anderson, Anderson. Isso mesmo, isso mesmo, Bentes. 45 minutos. Daqui a pouco, quando tiver a indicação de acréscimo aqui, eu já repasso para vocês. E eu, Rora Barbosa, acompanhando no estádio o Flávio Vasconcelos, essas imagens da TV Assembleia, toda uma equipe técnica, desde as 7 horas da manhã, no batente, Bernardo. Rapaz, o Jorge me ligou, ainda pediu desculpa, desculpe eu acordar o som a esta hora, porque lá não estava encaixando uma peça. E eu disse, não tem desculpa não, Jorge. Esta hora é a hora do meu primeiro sono da manhã. Mas já era o quinto... Só para corrigir a informação, Bentes, são 35 minutos de cada tempo. E já tem, já chegamos aqui aos 35, e o árbitro pediu 1 minuto de acréscimo. Ah, bom! Então 35, corrigido. E agora falta, em cima da Mai, né, e a gente corrigindo aqui a informação também do nome, do Alfredo Araújo, então o nome correto, já falei, é Heine. E a goleira Mai sentiu, né, e era um choque ali também, né, com a Mili, do Atlético Roraima, Bernardo. E 35, então o jogo vai acabar já, já. Vamos chegar até os 36, mais o atendimento da Mai, né. Número 12, você confere no detalhe. Ela se chocou também com a Jô, ali, numa saída meio que em falso, mas pegou a bola. E tudo bem, nada, nenhuma, não houve falta, nem nada, só um choque normal de jogo. E ela, inclusive, ficou com a bola. É, e daqui a pouco no intervalo você terá os melhores momentos, terá os gols. É contigo, Johan! Bênis, na verdade, aqui já subiu a plaquinha, dois minutos de acréscimo. E aproveitar que o jogo está parado, só para uma curiosidade, a gente vê aqui que o time do Elite Roraimense, ele é a base daquela equipe do São Raimundo que foi, que se destacou bastante, né, há alguns anos aqui. A Erika estava à frente também dessa equipe, mas a gente vê a Indianara, que está como técnica, fazia parte desse elenco. Tem outros jogadores aqui também, a Zana, a Dayane, que está aqui no banco. Então, é uma equipe que são jogadores que já se conhecem, já foram campeãs durante muito tempo. Além de Elite Roraima, nós podemos destacar do futebol roraimense, hoje feminino, ao torno de cinco equipes. Além dessas duas, Valência, São Raimundo e Rio Negro, Bernardo. São exatamente estas cinco que detêm a supremacia do futebol feminino no estado de Roraima. Uma delas, sempre quando começa uma competição, chegará ao título, Bentes. E as cinco protagonizam sempre as melhores campanhas. Tem drone, daqui a pouco imagem. Tem drone. É, imagem aérea. Nosso drone lá do Canarinho. É. Aí o visitante está como o Elite, né, que está vencendo por dois a um. Aí, imagem do drone. Aí, dá-lhe, drone. Imagem bonita. Já se tornou aí uma marca registrada em nossas transmissões. A ótima visão do estádio para o Mario Vasconcelos, o Canarinho. O Canarinho que foi reinaugurado há três anos no jogo da Copa do Brasil, do Cruzeiro, contra o São Raimundo. Zero a zero. Bentes. Oi, honra. E o tempo de intervalo também diminui. Não são 15 minutos. São apenas 10 minutos entre o primeiro e o segundo tempo. Muito bem. 10 minutos apenas. Tempo. Recorte. Rápido. Dá bem para tomar aquele banho, Bernardo. Banho não. Só dá para dar umas orientações. Corrigir posicionamento, transmitir novas orientações técnicas para que a estratégia de jogo aconteça em campo e o time que estiver mais bem preparado vença, porque o segundo tempo é sempre muito mais pesado. Robert Val Pereira já olhou para o cronômetro. E o Elite sossegou, né? É, sossegou. Robert Val, que é irmão da querida Tiana Brazão. É, irmão da Tiana. Jornalista, é. Sim, com isso. A pinta, Robert Val Pereira, final de primeiro tempo. Vamos direto para o Flamario Vasconcelos com o Johan Barbosa. Os destaques neste intervalo de jogo, Johan. É, bem, se a gente viu aí a Erika se destacando, né? Marcando esses dois gols. Ficando realmente na artilharia do campeonato. E a gente vai aguardar para ver a equipe já está... Já está... As duas equipes já estão aqui perto do banco de reservas. O Roraima está concentrado ali na beira do gramado. E com um tempo menor, né? Dez minutos. Saiu uma conversa rápida de dez minutos dos técnicos, da técnica indianara aqui do Elite, do Benazi, lá do Roraima. É um tempo para uma conversa rápida para orientar a equipe. No caso do Benazi, da equipe do Roraima, tem a missão já, a missão um pouco mais difícil, né? Que é empatar e virar. E a missão é do Elite, pelo menos manter esse placar que encerra agora esse primeiro tempo. E já já vamos voltar com os melhores momentos e os gols deste primeiro tempo. De até aqui, dois para o Elite, um para o Atlético Roraima. É rapidinho. Há 30 anos, a Assembleia Legislativa nascia para escrever a Constituição de Roraima. A Casa do Povo evoluiu, trabalhando, incluindo e representando todos os roraimenses. Na pandemia, fortaleceu programas sociais e aprovou leis que garantiram alimento e proteção para quem precisa. O que é de melhor para Roraima passa por aqui. Assembleia Legislativa, 30 anos, o poder do povo. Tem sol depois da chuva, tem flor depois do espinho, tem perdão depois da desavença, tem riso depois do choro. A vida tem sempre um depois. Você não chegou ao fim dessa história. Vamos conversar? Ligue 188. CVV, Centro de Valorização da Vida. Uma campanha da Assembleia Legislativa. Na pandemia, a Assembleia Legislativa aprovou cesta da família para mais de 50 mil famílias. Quando a gente precisou, a cesta chegou numa boa hora. Aprovado. A novidade é que além das cestas físicas, famílias vão receber o benefício em cartão. Ah, vai ficar mais fácil, fazer as compras bem pertinho de casa. Aprovado. A Assembleia aprova. O governo faz. Assembleia Legislativa. O poder do povo. Oi, pessoal. A Assembleia Legislativa aprovou o projeto de decreto legislativo que reconhece a Associação Rede de Apoio e Defesa dos Animais de Roraima, radar, como instituição de utilidade pública. A proposta da deputada Angela Agui da Portela é valorizar e reconhecer o trabalho prestado pela instituição na proteção e resgate de cães e gatos abandonados. Instituir a radar, que é a rede de amparo e proteção aos animais, como instituição de utilidade pública, para que ela possa ganhar uma visibilidade, mas também que ela possa receber recursos públicos, tanto de frutos de emenda parlamentar, como convênios com o governo estadual, federal. A Radar é uma associação sem fins lucrativos, que atua em Boa Vista desde 2006. A aprovação marca a campanha Abriu Laranja, que tem o objetivo de reforçar a prevenção e o combate aos maus-tratos de animais. Quer saber mais? É só acompanhar nossas redes sociais. Tchau. Fases do estádio Flamario Vasconcelos, o canalinho, intervalo de jogo da decisão do campeonato, hora imensa, do Peladão 2021-2022, feminino, vitória parcial até aqui, dois para o Elite, um para o Roraima, análise do que aconteceu, do que aconteceu de melhor e os dois gols, aliás, os três gols da partida neste primeiro tempo, Bernardo. Pentes, o Elite começou mandando na partida, aí já começou os melhores momentos no primeiro gol, olha aí, a Erika vai trombando com as duas zagueiras, ganha na força física, olha lá, e manda para a rede, abrindo o placar, no momento em que desde o início do jogo, com direita a dancinha e tudo, o Elite mandou na partida até os 20 minutos, mais ou menos, quando marcou o segundo gol, este gol, laço da Erika, de falta, bem batida, a goleira saiu um pouquinho, olha lá, ela dá um passinho para a direita, e a Erika bate no contrapé, alto, forte, e aí o Roraima acordou, já melhorara quando tomou o primeiro gol e melhorou ainda mais quando tomou o segundo, e achou logo em seguida, imediatamente, ao tomar o segundo gol, já fez o primeiro, e aí começou a mandar, a se impor, a ter mais volume de jogo, e a jogar até um pouquinho melhor do que o time do Elite nesses últimos minutos do primeiro tempo, Bênis. É isso, certamente, ó, certeza de que de mais emoção ainda no segundo tempo, e nós vamos já já voltar aí com as imagens do Flamarião Vasconcelos, aliás, você já acompanha, e vamos aí para mais um rápido intervalo, é isso, Adriano? E na volta, direto no estádio Flamarião, para as emoções do segundo tempo de até aqui Elite 2 e Atlético Roraima, um instante só. É, já já. Olá, pessoal, eu sou o Valder Cleio Santos, instrutor do curso de Monitor Escolar, estou passando para te convidar, você aí, da área da educação, você que está buscando uma capacitação, chegou a hora de fazer esse curso, venha, olha só o que a gente vai ver nesse curso, um pouquinho das funções e das habilidades, das competências, e atribuições deste profissional, bem como também a mediação de conflitos, documentos oficiais, qual é o nosso papel dentro da escola. Então, não perca essa oportunidade, se inscreva, participe, nós estamos com uma plataforma muito dinâmica, em qual você vai poder fazer comentário, eu vou poder socializar com vocês, então eu te aguardo lá, viu? Até mais! Olá, eu sou a professora Jéssica Rocha, do curso de Rotinas de Trabalho para Secretariado, e eu vim convidar você para se matricular em uma das profissões que mais crescem no mercado de trabalho. Você está esperando o quê? Vem com a gente! Compromisso com os sonhos, com o trabalho, com as pessoas. Compromisso com a liberdade de um povo que sabe fazer valer os seus direitos. Este é o sentimento que leva a Assembleia Legislativa a dar voz a todos os roraimenses e roraimados, com seriedade e determinação. Porque aqui, o poder é do povo. Quem nunca foi feliz? Quem nunca viveu coisas boas? Momentos bons estão sempre acontecendo, mesmo quando a gente não consegue perceber. Se você acha que a vida está sem sentido, é hora de pedir ajuda. Ligue 188. Converse com o CVV. Às vezes, basta uma palavra, amiga, para a gente ver que viver vale a pena. Uma campanha da Assembleia Legislativa. De volta! Essa imagem panorâmica. As dependências do estádio Flamareio Vasconcelos, o canarinho, o Bernardo. É uma imagem espetacular. Olha lá, o pessoal se movimentando, a galera vibrando ali, aparecendo na televisão. As cabines. Assistindo, inclusive, pelo YouTube, a nossa transmissão, as cabines de rádio, todas as arquibancadas do estádio canarinho, este que é o templo do futebol roraimense, como eu costumo dizer, Bernardo. É isso, o Johan está no Flamareio Vasconcelos. Já já traz mais informações, se teremos alguma alteração. A tendência do Roraima, que está atrás do placar, que passa, né? Que o Benazzo e a Alice é a criança. Que legal! Provavelmente a mãe está jogando, Benz. É, tem esse detalhe também. É verdade, isso é uma coisa espetacular, né? Só passar aqui para o telespectador da TV Assembleia, os resultados dos jogos encerrados pela Série A do Campeonato Brasileiro. Benz, o Santos venceu o Curitiba 2x1, o Flamengo bateu o São Paulo 3x1, o Bragantino venceu o Atlético Goianiense 4x0, o Internacional, que vem de técnico novo para a próxima semana, venceu o Fortaleza 2x1, o Atlético Paranaense perdeu em casa para o Atlético Mineiro 1x0 e o Ceará está empatando com o Botafogo 3 minutos do segundo tempo, 1x1. É, o Ceará que na estreia venceu o Palmeiras no Alias por 3x2. O Palmeiras que empatou ontem com o Goiás, né? Exatamente. Aí a torcida do futebol feminino. No YouTube, o Lieser Antony. Jogo é jogo, tudo pode acontecer. Pode mesmo. Falando aqui que o Roraima pode virar. Welch, 7x7, 7x7, diz, vamos virar! A torcida também torcendo pelo Atlético Roraima. E aí exatamente quem você vê, o Benazi. Passando as últimas orientações. Para sua equipe, do outro lado, Elite, que vai vencendo por 2x1. Equipe comandada pela Indianara. E tem como base de treinamento o CTG, né? Com a Amanda, toda essa turma, Bernardo. Exatamente. O Elite, inclusive, Bentes, que precisa se reinventar neste segundo tempo porque perdeu a batalha, embora esteja à frente no placar, mas perdeu a batalha nos últimos minutos, depois de marcar o segundo gol, quando já estava em desvantagem técnica em campo. O Atlético Roraima mandava no jogo. Aquela bola dos 29 minutos foi uma jogada de contra-ataque que a jogadora do Elite sofreu a falta e a Erika bateu e muito bem. Ou seja, após os 20 minutos por volta disso, o time do Elite começou a perder a batalha em campo, Bentes. Achou o segundo gol, mas o Atlético Roraima imediatamente reagiu numa saída também da goleira Mai, que é um pouco em falsa, eu diria. Ela deveria ter sido um pouco... Precisava, não deveria. Deveria é uma coisa muito pesada. Mas ela precisava ter sido um pouquinho mais rápida na saída que teria evitado o gol do Atlético Roraima, o que certamente daria um conforto maior para o time do Elite. Vamos lá, Johan! Bentes, o Elite, a equipe do Elite, volta para o segundo tempo da mesma forma, sem substituição. A equipe do Roraima teve uma substituição. Saiu a goleira, a Nacareles, para entrar a Adriele, número 88. Número 88, o Adriele. Adriele. Então saiu a Nacareles, que é uma das quatro estrangeiras da equipe, né? Exatamente. Ela foi a única relacionada, né? Perfeita. Adriele, portanto. Exatamente. A bola vai já rolar e nós esperamos um espetáculo ainda melhor neste segundo tempo, Bentes. Aí, Adriele, 88. Confirmando a alteração. No lugar da 22, Nacareles. E aí, para cá, mandante, é o Atlético Roraima. Visitante, é o Elite. Aí, Robert Valpereira. Com as duas árbitras auxiliares. A Luana Flávia, que vem aqui para esse lado, né? E quem segue ali com o Robert Valpereira, é a Taizila Ramalho. Exatamente. Fica do lado oposto, do lado ali da UER, a Universidade Estadual. Placar do primeiro tempo, dois para o Elite. Um para o Roraima. A Ivana foi quem, aliás, a Taizila foi quem marcou para o Roraima. A Ivana tomou o cartão amarelo. E a Erika marcou os dois gols do Elite. Autoriza, Robert Valpereira, começa o segundo tempo. Aí o Roraima já tenta o campo contrário, o Elite domina. Roraima outra vez, ali próximo ao Benazi, que orienta, perde o time mais para cima. E tem que ir mesmo, está em desvantagem no placar, a torcida está perdido. Tanto no Canarinho, quanto também aqui nas redes sociais, no YouTube principalmente. E assim vai o Roraima. Lançamento forte demais, tira de cabeça a Eva. Número 8 é a capitã. Também agora o domínio. Outra qualidade aqui na esquerda. Essa 27 é a Heine. E a falta. Marcada pela Ivana. Ivana que é estudante de Educação Física, Personal Trainer também. Cometida, na verdade, não é, Belice? Exato. Marcada por Robert Valpereira. Outra viagem. As dependências do Canarinho, essa viagem bonita, fantástica. E o bar está aberto lá, está funcionando. Olha aí o próprio Dononi. Olha ele aí. A Elite tem o domínio. Sempre com a Heine. Parece ser a dona do jogo, hein? Aí a confirmação da alteração. Roraima domina. O Assu, a Santrovante e a Heise. entrou na grande área para bater e marcar. E o Atlântico Roraima. E o Atlântico Roraima. O Antio, o Siete. No canto esquerdo da goleira. O Roraima bate. No início do segundo tempo. As emoção, Bernardo. Bentes, a centroavante Raíssa entrou como um raio, exatamente lá fechando de fora para dentro e de perna direita deslocou a goleira, aliás a goleira Mai do time do Elite. Eu dizia, o jogo vai pegar fogo, mas detalhe Bentes, a defesa do time do Elite, a Leide e a Eva ficaram, assim como a Sueli, assistindo a Raíssa fazer a jogada do gol. Raíssa então é o correto, então vamos de Raíssa número 9, até alguém falar que é o contrário, então vamos de Raíssa. É, aqui na minha anodação está Raíssa, né? Aí está outro nome? Basta o gol de empate, vai o Elite para cima, é lá pela ponta direita, está empatado o jogo, cruzamento para a grande área com estilo. Adriele foi lá em cima, estilosa, Bernardo. Pegou a lá goleiro mesmo, de futebol profissional, Bentes, bonita defesa da goleira substituta a Adriele. Outra vez, olha só, para conferir, olha lá, subiu, deu no time correto, isso, olha lá em cima. No gestual corretinho, né? É, bem analisada pelo nosso querido Bernardo Silva, torcedor da Portuguesa, você não falou da Portuguesa? Estamos ganhando de 1 a 0, não falei, mas estou de olho aqui. Estamos ganhando a decisão da Série A2 do Paulistinha contra o São Bento. Primeiro jogo lá foi 1 a 1 e agora nós estamos vencendo 1 a 0 no Canindé que está lotadinho, Bentes. Ao contrário do que você disse, que a torcida da Portuguesa cabe na van da capital, não cabe. Ô, 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 esse é o gentigo dele. É, Eohan, terminando aí direto para a pênalti, né? Se terminar o empate, né? Não tem prorrogação, né, Eohan? Essa é a pergunta. E aí, outra vez, cabeça a cabeça, a bola sai pela lateral. Olha, uma coisa que ninguém pode se queixar, viu? A vontade dessas meninas, né? Não tem bola perdida, Bernardo. 15 minutos no Canindé, Bentes. 1 para a Lusa, 0 para o São Bento de Sorocaba. Oi, Eohan. Caso realmente termine empatada a partida, a decisão vai para as penalidades. Portanto, se terminar, empate como agora, 2 a 2. Atendimento à jogadora do Atlético Roraima. Que esteja tudo ok, que seja só aquele atendimento. Aí o detalhe, né? Cabeça a cabeça. Depois ficou sentido. Na Série D do Campeonato Brasileiro, além da derrota do São Raimundo de Roraima para o São Raimundo de Manaus, o Maitá perdeu em casa para o Amazonas Futebol Clube, o time do Walter Gordão, ex-Gordinho. As duas equipes que vêm jogar aqui, né? O Maitá vem jogar aqui contra a Náutico e o São Raimundo. Por isso a informação é importante. Aí, Ivana! Bate de qualquer maneira. Ivana briga outra vez na segunda. A bola sobra com o Elite, trabalhando o campo de defesa. E para o torcedor roraimense que mora em Boa Vista e também no interior, Fiqueira Viz, segunda-feira, tem Náutico e Porto Velho jogo às 7h30 da noite. Aí, Suelen, rola para a Leite. Número 14. Levantou a cabeça, bateu à frente. Não chegou na Érica. O jogo fica truncado ali no meio de campo. Elite tem o domínio neste momento. Será que precisava sofrer o empate para acordar? Seis minutos agora. Você confere na tela da TV Assembleia. Cadê a galera do YouTube? LB Produções. Vamos virar! Manda um alô aqui para o Carlinhos, China. Ok, Carlinhos. Abraço do Alexandre Barros. Conectado no YouTube. Arroba Assembleia RR. Acompanhando esta jornada esportiva. Domingo que vem tem mais, hein? A decisão do adulto. E aí também a entrega das premiações. Bernardo, a escolha da musa. Tudo se encerra domingo. Tudo, tudo. Quando será a próxima jornada esportiva da TV Assembleia. E a outra, depois desta dia 24, dia 2, aliás, dia 4 de maio, Bentes. Decisão do primeiro turno, aliás, apontou atrapalhado. Do segundo turno do campeonato estadual. Faltam definir os adversários. Fonte Nova, estamos ligados no jogo. Clemente Lima da Vila Fonte Nova, município de Cantar. Boa. Boa, valeu. A Rani Caroline também. Pega! Não posso falar o resto. É, e se houver necessidade de decisão do campeonato estadual, ela ocorrerá no dia 11 do mês de maio, também com transmissão da TV Assembleia. Aí, 7 minutos, vamos até 35. Primeiro tempo virou 2 a 1 para o Elite. Roraima empateou logo no início do segundo tempo. Ô, Bentes, é... Parafraseando, como diz no jargão político, aquela emissora lá, já dá quase pra dizer, sabe o quê? Que a TV Assembleia é a casa do futebol roraimense. É isso! Elite vai pra cima! É aqui pela esquerda no cruzamento pra grande área. Opa! Quase a Erika, hein? É, se sobra pra Erika, é perigo. É, Adriele, dois times. Dois tempos ali pra fazer defesa. Você confere no replay. O cruzamento foi da Kézia. Olha aí, a Kézia tentava exatamente a Erika. E o Lúcio Moreira mandou aqui um abraço, viu? Um abraço, meus amigos. Um abraço pra você, Lúcio. Obrigado pela audiência. Além do Lúcio, que tá no YouTube, pra todos vocês que estão assistindo esta transmissão na tela da TV Assembleia. Aí o Elite pressiona. É sempre com a Kézia no meio. Já abriu pela direita. Aí, chegando por lá, tem as anas. Nasça também. Pra ver o cruzamento, esse reteio. Era a Erika que tava por lá, procurando uma saída pra chegar na rede. Ela não desiste nunca, Bens. Agora vem pra área. O cruzamento é sempre muito perigoso, porque ela é grande, tem muita força física e vai pro corpo, pra corpo, sim. Thaís, você viu no detalhe, número 20 do Roraima. E agora a cobrança do escanteio na pela direita. A bola alçada, vai sair a goleira de soco. Vai sobrando aqui do outro lado pro Elite. Pra chover a grande área e o cruzamento. Ivana de cabeça. Aí sobra outra vez aqui com a Erika. E agora a rechaçada de qualquer maneira pra afastar o perigo da grande área e do Roraima. A bola sobra ainda com o Elite. Não pega o ferro. Meninas Guerreiras, lançamento pra grande área. Opa, Ivana. Não é assim, a Bicilene também orienta a melhor saída. E agora com categoria. A Ivana capitã. Tá jogando errado. Zana ali no meio agradece, a bola favorece. Ela vai ficar jogando, ela tem que ser atendida. É o Benazi. A equipe do Elite. Aliás, o Roraima, né? É. Vamos lá. Aí, Benazi. Outra vez, olha só. Subiu. Adriele. Aí a Erika fura. A Erika fura de canhotas. A Erika tá em todas, rapaz. O Benazi fica agoniado aqui, desesperado. Ao lado da auxiliar. Acompanhando. Mas a equipe matou. Melhorou o futebol no segundo tempo, né? Outra vez, você confere. Saiu espalbando ali. Perdeu o tempo da bola. O Antônio Carvalho manda um forte abraço para os amigos. Antônio Carvalho, do Alvorada, aqui em Boa Vista, ligado na TV Assembleia. Obrigado, Antônio. Valeu, Antônio. Antônio. É. Valeu, Antônio. Um abraço para o Antônio Souza. Alô, Antônio Souza, no Nova Cidade. Thaís, que marcou o gol de empate. Sabe quem também está ligado? Ela marcou o primeiro gol do Roraima. Quem? Benazi. Professor Ronaldo, da Escola de Futebol do Cruzeiro. Professor Ronaldo, um dos personagens do Memória e do Esporte, vai ao ar amanhã, às 7h30 da noite. Quem amanhã é esse entrevistado, Bernardo? Amanhã é o pessoal do Motoclube Amazonas de Aço. Gente, você que gosta de moto, de velocidade, de aventura, olha, não pode perder. Vamos lembrar o nome das nossas entrevistadas, Vanessa. Vanessa. O Fabrício também, né? É, o Fabrício. Ah, o que mais? Ah, esqueci. Adriana. Adriana, eu lembrei. A Adriana, que é filha do pastor e candor Fabrício dos Santos. Exato. E a outra moça que eu esqueci. Faltam duas ainda, já já a gente lembra. Já já a gente lembra, daqui até o fim da nossa transmissão. Mas se não lembrarmos, amanhã você confere às 19h30, aqui mesmo no canal 57.3, TV Assembleia, Roraima. Olha aí o Roraima. Safa-se de base, uma invertida do Elite, que vai pra cima. Número 6 é a Erika. Já cobrou com a Kézia. Rola no meio. Nasa por ali pra receber, pra dominar, pra girar. E a Jordânia foi que recebeu. Já fez o giro. Já rola na direita. Vai, chega é do Elite. Mas tá fechadinho. O Benazzi parece que corrigiu. Corrigiu, sim. Né, aquele espaço na frente da zaga do Atlético Roraima. A linha de cinco jogadoras do meio campo não tava entendendo, nem fazendo a ligação ataque e defesa, Benz. Então, deixa eu só te dizer aqui. É o Fabrício Barbosa, que é diretor do Insanos Motoclube. Vai tá lá no programa amanhã, viu, Benz? E também tem mais gente aqui. Tá aqui a Valesca Carvalho, a Mari Pietro. Lembra dela? Olha o Atlético Roraima aqui, Bernardo, pela esquerda, dando cruzamento pra grande área. Fasta Elite, continua. A Mari Pietro. Mari Pietro. A Ketley Moreira. A Ketley. E a Adriana Silva. Muito bem, nossos entrevistados. Essa manhã, do Memórias do Esporte, toda segunda. Tá muito bom, olha, já são mais de 30 programas. 40. 40 programas. Amanhã é justamente o 40º. Ei, maravilha. Ai, meu primo que mora lá em Magalhães de Almeida, no estado do Maranhão, diria 40 é mais de 30. É isso mesmo, Manuel Alfredo. Que bom, gente, você que acompanha no YouTube, olha, amanhã. Inclusive tá no YouTube também, procura aí na página da TV Assembleia. Assembleia RR. E você encontra? Fala em Assembleia RR. A Bruna Rodrigues mandou. Pega! Não pode ir. O sinalzinho do Adriano ali. É, isso aí. 14 minutos e agora, segundo tempo. Vamos até 35, gente. Bem, você é uma das jogadoras mais lúcidas do Atlético Roraima no primeiro tempo. E logo nos primeiros minutos deste segundo tempo foi justamente a número 10.000. Olha a Késar chegando. Outra vez, aliás, a Erika pra bater e marcar. GOOO! É, GOOOOO! É, Toma Leite! Outra vez ela Outra vez ela De perna esquerda Para vencer a goleira Adriane No canto esquerdo Para marcar o terceiro Você confere de fora da área Tem paro de gol A bola sobra Dica antes de entrar e marcar Veja no detalhe a visão dela para o gol A goleira Adriane estava marcando o canto direito Bernardo Foi no canto esquerdo seco Raçante Um chute seco cruzado Da esquerda para a direita E que ficou justamente em cima da linha da pequena área O que acabou tirando a goleira Adriane Da jogada Belíssimo gol Da Erika que faz o seu terceiro Numa final não é pouca coisa E além de terceiro É o décimo sexto gol dela Na competição Pode levar a bola para casa Vai decidir do jogo Vai pedir música para o Johan Vai pedir música no programa do Antônio Souza De segunda a sexta E no programa do Fran Caraújo No domingo Olha Eu acho que a gente pode perguntar para a Erika Se ela quer pedir alguma música No Memórias do Esporte Pronto Boa Pode Pode Aí a gente vai fazer a reportagem com ela E o Johan E botar a música no fundo Para tocar Mas ela já tem direito a pedir música Tanto no programa do Antônio Souza Quanto no programa do Fran Caraújo Na Rádio Assembleia 98.3 Indianara no detalhe Elite está na frente outra vez Olha a Erika impedido O árbitro foi quem marcou esse impedimento ou a falta? Me parece falta, Bentes Porque a bandeira A arbitrar auxiliar Não subiu a bandeira não Que golaço da Erika, hein? Os três, Bentes É difícil até você Encontrar ali Ou definir qual foi o mais bonito Acho que o de falta foi o mais bonito Mas como o terceiro gol Acaba sendo um gol Muito decisivo Para as pretensões do Elite Ainda nesta partida E também Para as pretensões do Atlântico Roraima Que agora vai ter que se virar Acaba sendo este terceiro gol mais bonito 17 minutos agora 18 minutos Chegamos na metade 17 e 11 A metade do jogo No segundo tempo Elite vai para cima Em busca do quarto Consolida a vitória Roraima se defende Reagiu Mas o Elite saiu na frente Erika Nube do jogo Reagiu bem Aos dois primeiros gols Vamos ver Se vai reagir a este terceiro Mas eu sinto muita falta Da número 10 Milha Ela realmente Apagou Acho que o técnico Benazzo Deveria já fazer Alguma substituição Para dar fôlego novo Parece um problema Daquele negócio Que está bem caro Que é o gás A Raíssa tentou sozinha E está difícil A Raíssa tentou sozinha Sozinha não dá Conseguiu o arremesso manual Falta também O meio campo Entregar mais esta bola Para a Missilene Para iniciar A jogada De ataque Para fazer a transição Defesa Ataque Para que o time Do Atlântico Roraima Consiga encontrar As poucas falhas Do Elite Na sua defesa Aí o Roraima Bateu o domínio No campo de defesa E a Dejinha Com a Roberta As duas Que fazem a proteção O Roraima joga No 13 Vem mais Com o cartão amarelo Para que? Para o Roraima A falta em cima Da Julevine A Ju, né? É a Ju É a Ju A Ivana A Ivana A Ivana já tinha amarelo Se for para a Ivana O cartão A casa caiu Para ela É Na minha contagem Antes O cartão anterior Não tinha sido Para a Ivana não Na minha sim É, então Ela vai ficar Com dois cartões amarelos Eu não vi Na jogada Para ver o Roraima Para lá É, não foi Senão ela teria Dois amarelos Olha a cobrança Direto Para mim Daquele lance Quem levou A cartão amarelo Foi a Thaís A Thaís A Thaís Daquele primeiro lance Porque senão Já teria sido Expulsa a Ivana Agora se a Ivana Tem o cartão amarelo Portanto Nesse momento Johan Isso mesmo Naquele primeiro lance No primeiro tempo Naquela confusão Houve a dúvida Para quem era o cartão Se tinha sido Para a Ivana mesmo Mas foi para a Thaís Para a 20 Como você falou E agora Cartão amarelo Para a Ivana Capitã Número 69 19 minutos Perfeito Johan E o Haraima Vai para cima Perdendo Perdendo E tendo que se virar A cobrança Do Barual Você confere aqui Pela ponta direita Mas Bente Você dizia Que o Sobre Vamos lá Acompanha aí a Erika Pronto Não deu em nada Sobre o esquema tático Do técnico Benazi Hatz Ele joga no 3-5-2 Que congestiona O meio campo Com 5 jogadoras Às vezes Até com 8 Onde a Mille É a mais lúcida De todas Mas a bola Nesse segundo tempo Não tem chegado Nela E sendo assim É difícil Você construir As jogadas de ataque Para a jogadora Casey E também para a Raíssa Que fez o primeiro gol Do Atlético de Roraima Mas se recebe Da falta de bola Chegando para ela Aí a Bahia Fez um lance aí Que deu para ouvir A reação da torcida Está vencendo por 3 a 2 Aí já Parte daquela cultura Do antijogo Que não é só uma Particularidade Do masculino Não Está em todas Essas categorias Está vencendo Olha só De lançamento A Erika Vai para cima No meio de duas jogadoras E a goleira falhou Soltou a bola A Erika A Erika ainda briga Insiste Reclama de uma falta Vejamos o que vai marcar O Robert Val Pereira A Erika está no chão Falta marcada A Erika sentiu São duas jogadoras Do Elite Que estão no chão A Erika ali no ataque Tem uma jogadora Aqui próximo ao meio campo Também Que Assentiu aqui No lance anterior É a Erika aí Uma dividida Outro lance Que linda lua É lua cheia Cuidado Lombisor Ei Adriano Cuidado O Robert Val Parece ter marcado Falta da Erika E não na Erika Na verdade Não marcou nada É escanteio É isso Não é Johan Vejamos aqui É Isso mesmo Escanteio Escanteio para O Elite O Elite É Marcou escanteio É base da lua maravilhosa Primeiro vi falta Na Erika Depois eu vi falta Da Erika Na verdade Não aconteceu Nenhuma coisa Nenhuma outra Segundo o árbitro do jogo Aí 22 minutos Atendimento E outra jogadora Do outro lado Na jogadora do Elite Do outro lado Mas o jogo vai ser reiniciado Vamos para a cobrança Do escanteio Aí bola do quarto De círculo Tudo ok É bola que favorece o Elite Buscando o quarto gol Consolidar essa vitória O placar Você confere Três para o Elite Dois para O Roraima Vai ser olímpico? Não Afasta a zaga Mas o Elite Pressiona no campo de ataque Continua no campo de ataque Bernardo Continua A bola do escanteio Ganhou altura Foi caindo Caindo Mas foi curta Se ela é mais longa Haveria sim A possibilidade do gol Olímpico Mas desse jeito não Ela caiu nas mãos Da goleira Aí o Benassi Treinador Do Atlético Roraima Elite na cobrança Érica A lateral Temos Érica A lateral Seis E a Érica Centroavante Acho que tudo Exatamente E aí 27 Domina aqui Que é a Rain A Érica Número meia dúzia É a Érica Beijo média Aí Elite Para cima Para ter direto Agora Adriele Com estilo Acho que a gente chegava lá Quem chegava lá Para conferir Se ela solta Aí não dá É Eu acho que o Benassi Poderia botar a Jo agora E também A Naira Para dar mais Vigor físico Ao seu time Que parece Fisicamente Muito fragilizado Nesta altura Da partida Ótimo Lógico E o Han Vamos às alterações Substituição Substituição Na equipe do Roraima Está entrando agora A número 24 A Brenda E ela entra no lugar Da Mille Número 10 A outra substituição A Gleice Cunha Número 23 Ela vai entrar No lugar da Roberta Que tem a número 4 Então a número 23 Quem é? Confirma para mim É a Gleice Cunha A 23 É a Gleice Não Nota aqui Bernardo Então Gleice A Gleice Cunha Número 23 E a Brenda 24 Nos lugares Me ajuda aí O Johan Respectivamente Da Mille Número 10 Isso A Brenda Entra no lugar Da Mille Número 10 E a Gleice No lugar da Roberta Número 4 Obrigado Johan Roberta Zagueira Portanto Entrou a Gleice Cunha Com o número 23 Exatamente Atlético Roraima Gleice Acho que ele deveria Fez a alteração Que ele imagina Que vai Gerar Que vai produzir O resultado Positivo Mas eu acho Que ele deveria Além Da Mille Deveria também Mexer um pouco mais Tirar quem sabe A Tonha Que também apagou Eu dizia Desde muito Que a jogadora Mille havia apagado E ele percebeu Não porque eu disse Porque está vendo o jogo Evidentemente Mas eu acho Que até demorou A substituir Deveria ter substituído Logo ali Aos 10 Do primeiro tempo Quando ela Passou a estar Ausente Da partida Acho também Que deveria Reavaliar A questão Da Ivana Que eu não estou vendo Ela nesse jogo Agora Nesse momento Da partida É a Tonha Que saiu Inclusive Para a entrada Da Carol 16 Entrou no lugar Da Tonha Ainda no primeiro tempo Tonha saiu Contundida Exatamente Eu troquei aqui Eu quis dizer Foi a Thaís Inclusive Marcou o gol E acabei Me confundindo Com a Tonha E a Tonha Saiu machucada No primeiro tempo E o Benaz Fazendo as alterações Tentar dar uma mobilidade Ao time Que vai perdendo 3x2 Vitória do Elite E a Indianara Não mexe E a torcida Está pedindo Quem? A Naira A torcida do Roraima Pede a Naira A Naira Está com a 6 Camisa número 6 Camisa 6 E a Marli Da Vieira Escreveu aqui No No Youtube Benz Muito Passe Errado Do Roraima É verdade A Bruna Rodrigues Que é isso Goleira E olha Já fazendo convite Para você Que está no Youtube Domingo que vem Este mesmo horário A final A cerimônia De encerramento A final Da categoria Principal Categoria adulta E você vai conferir aqui Por enquanto Vai lá Vai para cima E a falta Foi pênalti Foi falta Fora da área Foi falta Fora da área A jogadora caiu dentro Mas A falta ocorreu Fora Da grande Olha lá Daí no replay Eles tem a Erika Também Para bater Daí Se tivesse outra Tem a Jô Olha outra vez É apelitosa Viu A Raíssa Ou Raíssa Ela fez o gol Aquele golaço Gol de empate Logo no comecinho Do segundo tempo E aí sofreu a falta Para ver Nítico também Foi falta sim E muito fora da área Exatamente Da Jordânia Jordânia precisa Da marcação Comete a falta E aí a Raíssa Sai mantando Outra vez Essa imagem Do nosso Romântico Adriano É A cinegrafista Lá No estádio Já já Ah o William Ok o William Grande o William Olha o nome do amado William Grande o William Está apaixonado Querido William Valeu William Ótimo A goleira Do Elite É baixinha Se bater alto Vai tá Já já alteração Aí o que parece Engenara Está começando Olha a cobrança De falta Bate no travessão A bola foi caindo Foi caindo Foi torcendo Tirando com os olhos Bernardo Era o que dava Pra fazer Bentes Era só torcer Mesmo Pra ela Cair pra fora Mas quase Quase Olha lá de novo No replay Faltando 7 minutos Se o Atlético Roraima Empata Agora o jogo Pega fogo É preciso Chegar o bombeiro É Pegaria fogo 28 Faltando 7 Agora Pra terminar 6 e 30 Pra terminar o jogo Com este resultado Elite Vai conquistando Peladão Que não é realizado Desde quando Bernardo? Ah 2017 Olha o Atlético Roraima agora Quase Entrou na área Pra marcar Por baixo Precisa A proteção Ali Da Leite A Maia Inclusive Reclama Que não foi Escanteio Vamos acompanhar No replay Pra ver Foi ou não foi Não foi Mas o árbitro Não tem o recurso Do replay É Não tem o que nós temos Olha lá Olha lá Quem bota a bola Pra fora É a própria jogadora Do Atlético Roraima Finalmente uma substituição Primeira substituição Na equipe Da Elite Vai entrar Aurimar Número 20 E sai a 27 Rain Rain Ou a Rain Uma jogadora De meio campo A Aurimar Que substitui A Rain E Eu acho que já é Bem Que isso O trabalho É Da técnica Indianara De segurar o jogo Viu Ela tira Uma jogadora Do ataque A Rain Ou Rain Como queiram E coloca Uma jogadora De meio campo A Aurimar Que é pra segurar Esta bola Não permitir Que ela chegue No gol Da Maia Viu É a Aurimar Que é do nosso Querido País Da Venezuela Nossa irmã Aurimar Mais uma estrangeira Na equipe Do Elite Meia atacante Pra reforçar Como disse o Bernardo Já a equipe Do Elite Pra segurar Esse resultado Bernardo Exatamente A bola bateu Agora na mão Da jogadora Do Elite Pra segurar O resultado Porque 30 minutos Se sustentar Já era Leva o prêmio De campeã Do Peladão 2020 2021 Na verdade 2021 2022 E vai ter O 23 24 Começando Em muito breve Olha o Roraima Vai pra cima 30 minutos Faltando agora 5 Pra terminar O jogo E olha Um prêmio Também Pra Raíssa Viu Ela marcou O gol Logo no início Empatou O jogo A um minuto Neste segundo tempo Empatou em 2x2 Da oportunidade Fez um salseiro Danado agora Neste momento Viu Exatamente Ela bateu ali Teve A chance De marcar O gol de empate Merece o troféu Olha ela Você confere outra vez Dá o chapeuzinho aqui Sobra pra direita E bate Não pegou Mas se pega Como diria Nesta capitinga Se pega E agora Mais uma falta Nela de novo 31 minutos Outra vez Raíssa Já tem o gol Na partida Vejamos quem vai Número 11 É Missilene É a chefa É a chefa É Missilene Que vai pra cobrança Fala Para o telespectador E também Para o nosso Internauta do Youtube Que não está entendendo Ela é esposa Do técnico Benazi Hattes Por isso É a chefa É Foi uma das personagens Também do nosso Memórias do Esporte Ela manda e a Jô Teve Assembleia Nesse trabalho Fantástico Missilene Pra cobrança Em maio São 4 Dentro da proteção A Missilene Pra bater Direto É Era гол Atlântico Rorale E você confere, golaço! Missy Leme, número 11, que gol! Marca o gol de empate! Não deu pra meio, pra mais! Que golaço, Bernardo! Este, além de apoteótico para a Missy Leme, é o gol para o DVD, Bentes. Já está, já tem o link. É o gol do DVD da Missy Leme, o cartão de visitas dela para a posteridade. Olha isso, rapaz! 3x3, a esposa do treinador, rapaz! É, e estamos a 2 minutos do fim do jogo, o que vai se encaminhando para a cobrança de penalti. Olha a equipe do Elite para chegar ao Viltóquio! Bateu no braço da Érica, a bola bateu no joelho, na coxa e subiu batendo no braço. Com você, Johan! Bentes, 1 minuto de acréscimo para esse segundo tempo. Eu vou falar uma coisa para você, Bernardo. Pelo jogo, pela campanha, eu prefiro até que termine esse resultado, viu? Que vá para as penaltis e descida quem tiver mais sangue frio. Fala aí, Bernardo. Pela campanha dos dois times, acaba sendo até um prêmio, Bentes, um empate em 3x3 e pelo que jogaram cada uma das equipes também nesta partida com momentos alternados de o Roraima melhor, em outros o Elite melhor. Mas eu também ouso a dizer que os gols fizeram mal ao Elite, que toda vez que esteve à frente ao placar, acendeu o campo para o ataque do Roraima, partia em busca do empate e melhorar, inclusive, na sua estrutura tápica dentro do campo. Mas o Elite vai para cima e busca do gol da vitória e do quarto gol. A Unimar para a cobrança do escanteio. A bola do quarto de círculo, ok, ela cobra, que chega ali para cabecear. Forte demais a Kézia. Ainda consegue o domínio e a falta de ataque. 34 mais 53. Vai terminar o tempo regulamentar. Vamos ficar por conta de Robert Valpereira. Que já acrescentou 1 minuto. Olha, o jogo caiu. E emoção sensacional o segundo tempo, Bernardo. Sensacional o segundo tempo, especialmente depois do gol de número 3 do time do Elite, que acordou o Roraima para que tivéssemos este elevado nível na sequência do jogo após o terceiro gol do Elite. 3 a 3 jogão. Primeiro tempo virou 2 a 1. Início do segundo tempo, o Roraima empatou o Elite outra vez. Os três gols do Elite com o Eric. E agora esse golaço da Bicileira. A pinta, Robert Valpereira. Antes de completar os 36, final de jogo. Não quer encrenca o Robert Valpereira. Vamos para, aliás, nas penalidades máximas, Johan. Isso mesmo, Bentes. Penalidades agora. Eu vou só confirmar aqui quem são as cobradoras e já passo a informação para vocês. Agora aquele momento. Sangue frio, categoria. Ou fecha os olhos e manda ver, Bernardo. Depende do momento, Bentes. Depende de como está mentalmente cada uma das jogadoras para entender como deve bater. Neste momento vale muito mais a capacidade mental do que a capacidade técnica e ou física. Mas é importante levar em conta, principalmente, quem está mentalmente bem preparado e fisicamente também. Porque um jogo de uma decisão onde os nervos estão à flor da pele muito antes de a bola rolar, ele requer este equilíbrio. E aí, quando você termina uma partida que teve tantas alternativas como esta, você está num momento em que o corpo não obedece mais à mente. Por isso, é importante estar bem de física e mentalmente para que você consiga fazer o melhor, dar o melhor de si, tirar do goleiro, da goleira, na verdade. Por que? É o seguinte, pênalti não é loteria. Pênalti ganha sempre aquele ou aquela, no caso aqui, que estiver mais bem preparado. De novo, tanto física como mentalmente. A técnica, nesta hora, é deixada de lado, Bentes. Porque o momento da técnica foi durante os 70 minutos, mas os acréscimos do Roberto Valco foram 3 no primeiro e 1 minuto no segundo. Ou seja, foram 74 minutos de bola rolando quando deveria e aconteceu se sobressair a técnica. Agora, é mental e física para saber quem será o vencedor que vai ganhar um prêmio em dinheiro vivo, La Plata, Quentinha, que o Johan vai trazer para nós o valor da premiação. Está ali o Emerson Timão, sentando ali no seu banco da comissão organizadora e que vença, Bentes. O melhor, eu, se tivesse que apontar um favorito, eu apontaria o Atlântico Roraima. Por que, Bentes? Porque esteve em desvantagem durante todo o jogo. Durante todo o jogo, sofreu 1 a 0, 2 a 0. Foi buscar o empate, empatando a partida logo no primeiro minuto da etapa final, mas sofreu mais um gol. Outro, que foi o terceiro da Érica. Eu não anotei aqui o tempo, Bentes, mas sofreu sim. Olha a torcida. Olha a torcida. Foi os 14 minutos do segundo tempo. Pronto, aos 14 sofreu o terceiro gol e passou... Torcida do Elite. Torcida do Elite vibrando. E passou a correr atrás de novo do placar. E isto acaba gerando um combustível a mais, uma força a mais interior nas jogadoras. Ao passo que o adversário, que sempre esteve à frente, fica mais abatido. Por isso, eu dizer que se tivesse que escolher um favorito, eu escolheria o Atlântico Roraima em função de todos estes acontecimentos durante a partida. Aí o Bernalzi, passando ali as orientações. Está passando para o Iorra, a lista. Já já o Iorra traz para a gente. E aí a jogadora do Elite, a Eva, capitã do Elite. Oi Bernalzi. Não, a gente viu de passagem ali a Mili, que saiu cansada. Deu tudo no primeiro tempo, em boa parte do segundo. Mas saiu cansada para dar lugar a outra das suas colegas. Justamente a Mili deu lugar a Brenda, que deve bater. Eu acho que as jogadoras que entraram, o Elite fez apenas uma substituição. E eu acho que as jogadoras que entraram no segundo tempo estão fisicamente melhor. Agora tem que ver a capacidade mental de cada um absorver toda esta energia positiva e o negativo que vem agora, inclusive, das arquibancadas. Das arquibancadas, a turma do Elite está melhor aí. Está mais animada. Pelo menos está para observar que estão mais animados, Iorra. Betis. É contigo, Johan. Oi Betis, agora sim. A equipe do Roraima já definiu aqui quem são as cobradoras. A primeira vai ser a Missilene, número 11. Depois a Raissa, número 9. Maués com a 29. A Thaís com a 20. E a Casey com a número 17. Essas são as 5 primeiras cobradoras da equipe do Roraima. A equipe, o Elite, as jogadoras vão escolher entre elas ali durante a cobrança. Não houve essa lista feita anteriormente. Vai ser na sofrida. Entre elas elas vão definir para a cobrança dos pênaltis. Vai começar agora com a Missilene, Brando e a Mai para defender. Então vamos para a cobrança das penalidades. A meta é que dá para o lado ali do ginásio do campus. Robert Val Pereira passa a orientação para as duas jogadoras. Aquela orientação básica, né? Não pode tirar os dois pés da linha, né? Então pode adiantar um. O outro tem que ficar plantado ali, né? Missilene vai começar. Vai abrir a série. Ela que marcou de falta. Gollaço aos 32 minutos. Vai no centro do gol. Roraima é que vai começar. Missilene. Vamos para a cobrança dos pênaltis. Missilene pelo Roraima. Maia que defende o Elite. Está no gol. A Marlilda vira dizendo. Vamos lá, Roraima. Autorizada, Missilene correu. Gol. Bateu bem, bem. Batida de segurança. Gol do Roraima. Batida de segurança. Alta, longe do alcance da Maia, que é uma goleira baixinha. Baixinha, força de expressão. Ela é grande, mas não tem envergadura de goleira. Vamos agora para a batida. Olha aí. Deslocando ela. Catiguria. É, catiguria. Olha lá de novo. Aos olhos da Indianara, treinadora do Elite. A Maia também saiu antes, hein? É, se deslocou para o lado direito e a Missilene sabiamente bateu do lado esquerdo, marcando primeiro para a equipe do Atlético Roraima. Vamos ver agora a identificação da jogadora do Elite. Quem vai para a cobrança, Iorra? Autorizado, correu, bateu, guardou. Gol do Elite. Vê se consegue ver quem foi, identificar quem foi. Essa cobrança foi da Zana, número 30. Zana, portanto, Marque. Número 30. Aí, Marque. Bateu meio... Bateu meio com nojo, Beito. Olha lá. Tá entendendo? É, catiguria. É, catiguria pura. A Adriane também foi para o lado antes e a Zana, olha. É, mas o mérito é da Zana que olhou o deslocamento da goleira e bateu do lado oposto. Agora Raíssa, né? Pelo Roraima. Raíssa, número 9, que vai pelo Roraima. Tá um a um, tá empatado. Vamos para o vivo. Aí, Raíssa. Defendeu, Maia! Defende, Maia! Caiu no canto certo. Vai sendo apaixonada pela torcida. Animada, animada. E, Bentes, a jogadora Raíssa foi um dos destaques do Atlético Roraima Clube nesta jornada. Mas ela, ali ó, a gente percebe na corrida dela que parece não estar muito bem fisicamente. Olha lá, ela vai... Deslocou. Quem vai agora, Iorra? Número 20. Parece a 20, né? Então, a Aurimar. Agora é a número 20, Aurimar. Aurimar. Uma estrangeira. Delite correu, bateu! Gol! Gol, Delite! Bateu bem também. Esperou a saída da goleira e mandou do lado contrário dela de perna direita. Bem batida também o pênalti da Aurimar. As hermanas. As hermanas. Aí tem replay. Você confere no replay, ó. Bateu por categoria. Categoria. Esperou a goleira. Ele voou para o lado contrário. Aí a Aurimar para marcar e colocar o Elite na frente. Ele vai pelo Roraima agora. Malwes. Malwes para bater e marcar. Gol do Atlético Roraima. Corte alto no meio do gol. Betis. Esta sim, Betis, é a batida do Johan. Érica vem para a cobrança agora na equipe da Elite. Número 9, Érica. Artilheira. Três gols. 16 no campeonato. Olha, fazer três e errar na penalidade eu vou te cortar. Aí é secar demais, Adriano. Érica para a cobrança. Adriele no meio do gol. Adriele está sentada esperando para saltar. Autorizada, Érica correu. É gol. Gol do Elite. Três a dois. Aí no replay outra vez, Érica, para marcar o quarto gol da partida. Três do tempo normal. E agora acaba? Ainda não, ainda não acaba não. Não, acaba não. São cinco cobranças. Cinco cobranças, está três a dois. Vejamos quem vai para a cobrança agora do Elite. Aliás, do Roraima, né? Do Roraima. Número 20. Se perder... Taís vai para a cobrança. Começa a pesar. Taísa... Taís. Taís, ok. Autora do gol aos 31 minutos. Taís quem vai para a cobrança. Para correr, autorizado, correu, bateu, guardou. Taís, marque na quarta cobrança. O terceiro gol do Atlético Roraima. Taís. Aí é, Taís. A Mai foi para o lado oposto. Vamos para a cobrança agora do Elite. Quem vai, Johan? Betis, agora vai a Suelen para a cobrança do Elite. Suelen, número três. Suelen. Se fizer, vai para o match point. Caso o ataque do Roraima perca, a última acaba. A Suelen, quem vai para a cobrança, Elite, não perdeu nenhum até agora. Aí, Elite, correu, guardou. Gol do Elite. Agora sim, Betis, é o match point investido. Ou seja, se o Atlético Roraima errar, vai, vai, checão de 30 mil. Vai embora o prêmio para o Elite. E a responsabilidade. Estar os pés da Casey. Casey, que tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Ou faz, ou faz. Defesa da Mai. Título para o Elite. Pode ser a última cobrança. Robert Valpereira autorizou, correu, guardou. Foguete, Betis. Gol e agora, para o Elite, o último match point. Basta fazer. Quem vai? Quem tem a responsabilidade, Johan? Eu acho que agora que seria interessante... Essa responsabilidade, Bente, está nos pés da Ju Levine, número 7. Ju Levine, número 7. É para fazer, para se consagrar, para partir por abraço. É Ju Veline, na verdade. Ju Veline. A Ju, que vai para a cobrança. Se fizer, vai correr para os braços da galera. A Adriele, no meio do gol, nenhum foi para fora até aqui. O gol fica pequenininho. Vai a goleira do Elite, a jogadora, para bater. A Adriele! Defendeu a Adriele! Defendeu a Adriele, a última cobrança. Decisiva. A Ju, hoje. Não é assim. Olha aí no replay. Emocionada, Adriele. Agora, vamos para as alternáveis. Quem começa pelo Elite? Quem começa pelo ataque, o Roraima. Betis, agora a Brenda vai para a cobrança pelo Roraima. Então, vamos para a Brenda. Isso. Número 24. Brenda é quem vai para a cobrança, número 24. Agora que errar acabou, né? Vamos lá, Brenda. Para bater, na trave. No travessão, no travessão, no travessão. Não acaba ainda, Betis. Precisa o Elite marcar. Outra vez, a bola volta para o Elite. Mais um match point. Precisa fazer. Só fazer. Mais uma vez. Mas o gol desta hora, Benz, fica pequenininho, pequenininho. A oportunidade de se consagrar. Quem vai? Quem tem essa responsabilidade? O pessoal da comissão técnica do Elite acaba na galera. Benz, a Kézia, número 17, vai para a cobrança. Kézia, 17. A bola é sua, Kézia. A bola é sua, Kézia. Torcida do Elite vai com você. Adriane, outra vez, tem a torcida do Roraima. É a final do Peladão Femenino Correio Guardou. Gol do título. Elite campeão. Para a tristeza do pedaço que aparece. E ao fundo, a comemoração do Elite. No primeiro turno, perdeu para o Roraima e agora consegue a vitória, Johan. Isso mesmo, Benz. A Kézia, número 17, assumiu a responsabilidade ali na cobrança, já que já seria a partir de agora as cobranças alternadas. A Brenda acabou perdendo e a Kézia marcou para o Elite e consagrou aqui. A gente vê aqui na frente o Benazi Hatz e a Indianara se cumprimentando aqui, mostrando que a disputa é dentro de campo, mas são equipes parceiras lutando pelo futebol feminino roraimense. Eles se cumprimentaram agora e o Elite segue para a comemoração. Roraima também, equipe do Roraima, cumprimentando a equipe do Elite ali dentro de campo. Essa que é importante, né, Benz? Essa que é a festa do futebol, mostrando que ao fim da disputa, as jogadoras ali se confraternizando e o Elite levando o título do Peladão 2021. É isso, vamos aqui já para conferir a festa que você está acompanhando na tela da TV Assembleia, nessa imagem bonita, a bandeira do Elite. E a gente já acompanhando aqui essa festa do Elite junto ao seu torcedor. junto ao torcedor, Elite campeão, Bernardo! Elite campeão, Benz, mas veja bem, o Atlético Roraima não tem do que reclamar porque não houve nenhum tipo de avaria no resultado, nenhum questionamento, nenhum erro de arbitragem e o time do Atlético Roraima esteve por três ocasiões, atrás do marcador e uma na cobrança de penalidades. No primeiro match point, o Elite perdeu, bateu a bola nas mãos da goleira. Bateu não, a goleira defendeu, né? Então, foi uma jornada em que as duas equipes se equivaleram do começo ao fim. Embora que o time do Elite tenha começado muito melhor, tendo entrevista, Johan, você está na preferencial, pode ultrapassar. Bernardo, estou só aguardando aqui para conversar com a Érica, ela está cumprimentando o Valdeci, aqui o presidente Jalil Fajac. E já vem aqui para conversar com a gente? Está ali também a Amanda batendo um papo com a galera. Estou fotografando aqui com os torcedores. Importante, né, Bentes? A Amanda conversando ali com o pessoal do Atlético Roraima, a Érica pegou a bola, que passa a ser delas, vai pedir música. Como você, Johan? Isso mesmo, Bentes e Bernardo, boa noite para vocês. A gente está aqui no Canarinho. A Érica, super artilheira do Elite, nessa partida também. Érica, foi uma partida difícil, né? O Roraima vindo atrás, vocês também fazendo gols de empate. Como é que sai agora? Como é que fica o sentimento? Quatro gols, contando agora com o gol do pênalti e o título do Elite. A gente sabia que quem ia ser campeão ia ser o que errasse menos. As duas equipes estão de parabéns. A competição está de parabéns. Mais uma competição que vem agregar no calendário feminino aí. A Lifajá, que está de parabéns pelo Peladão. Foi graças às minhas companheiras, né? Que fica me enchendo o saco todo treino para mim. Bora, chuta, 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 chuta. E hoje eu fui graciada com quatro gols na partida para ajudar a minha equipe. Olha, na TV Assembleia a gente tem um programa de esporte na TV, que é o Memórias do Esporte. Temos programas de rádio também que sempre acompanham aqui as partidas. Você já tem direito, então são quatro gols, não foram só três. Escolhe uma música aí para pedir, tanto para o Memórias do Esporte, apresentado pelo Bentes e o Bernardo, que está aqui com a gente na transmissão, quanto também o programa do Antônio e o programa do Frank, que são programas que acompanham também o futebol. Então eu vou pedir uma da Marília Mendonça. É amiga, você estava bebaça. Pode tocar lá e pode falar que foi da X tudo. Beleza, pedido feito, obrigado, parabéns. Então tá aí, Bentes, Bernardo. Pedido feito, música da Marília Mendonça. Anota aí na próxima gravação do Memórias do Esporte, Bentes e Bernardo. Já no finalzinho ali, quando o Alex sobe as letrinhas, o Bernardo sempre gosta de comentar, né? Então eu acho que já pode colocar, então, a música pedido da grande artilheira da Érica. 17 gols nesse feminino do Peladão, no categoria feminino do Peladão da Lifajac. E trazendo o título junto com toda a equipe, a equipe do Elite, o título de campeã. E também as músicas já, o Frank Araújo, o Antônio Souza já anotando também. Volto aí com vocês. Vou continuar procurando outras pessoas aqui pra conversar com a gente nessa transmissão. Maravilha. Maravilha. Iorra Barbosa. Com certeza. Vamos ir atrás dessa música da Marília Mendonça. O Adriano já vai providenciar e vamos, então, tocar no próximo Memórias do Esporte, Bernardo. E vai tocar pra Érica durante toda a semana no programa do Antônio Souza e domingo no Viola Sertaneja do Frank Araújo. Porque ela fez três gols durante os 90 minutos e bateu a penalidade muito bem batida e merece sim, Bentes. A Érica acabou dizendo mais ou menos a mesma coisa que eu dizia, Bentes, antes da entrada do Iorra. Os dois times se equivaleram na disputa. Por vezes um era melhor do que o outro, mas foram alternando momentos de um melhor que o outro e o outro melhor que o um. Iorra, você tendo, tá na prioridade, tá bom? Vamos lá, Iorra. Então, estamos aqui, Bernardo, com o Benazzi Hatz, técnico do Roraima. O Benazzi cumprimentou a Érica agora, né? A gente vê que o que vale é isso, né? Todas as jogadoras se cumprimentando. Você cumprimentou a Aidenara também ali no final do jogo. E como você falou aqui pra Érica, um jogo que vai entrar pra história. A gente vê aqui a garra das jogadoras, a participação da torcida na final do Campeonato Feminino do Peradão. Eu acho que todos que acompanharam essa transmissão viram que a nossa equipe não desistiu em nenhum momento. A equipe adversária é uma equipe muito bem qualificada, muito boa. Saíram na frente do placar e a gente foi lá, buscou o empate. Elas saíram de novo na frente, a gente foi, buscou o empate. E aí fomos pras pênaltis, pros pênaltis, né? E os pênaltis é isso aí, é emoção do começo ao fim. Parabéns pra elas, conseguiram vencer, conseguiram ganhar nos pênaltis. E a nossa trajetória continua, a gente não vai parar. O nosso time trabalha muito, a gente trabalha forte com as meninas. E pra gente chegar nessa competição que, com certeza, essa partida vai ficar na memória de muita gente que assistiu esse jogo aí. Fica na memória até a transmissão feita pela TV, tá na internet também. Muitas pessoas acompanhando, mandando recado pras jogadoras, comentando junto com os comentaristas, com o Bentes, com o Bernardo. Então entra pra história também com essa participação da torcida que pode acompanhar as partidas aqui e vai poder ficar acompanhando também o desempenho da jogadora. Olha, eu sou roraimense, nasci aqui há 43 anos e eu não tinha visto isso ainda. Quero agradecer aqui ao nobre presidente, deputado Sampaio, por ter disponibilizado, teve a assembleia aqui. Hoje eu disse na rádio lá, gente, é uma administração, o povo, o povo, né? A Assembleia Legislativa somos nós, somos nossos representantes. Isso é de suma importância, pô. Vocês viram que foi um jogo de qualidade, né? Foi um jogo muito disputado e vai ficar pra história, tenho certeza. agradeço a assembleia por promover o futebol feminino e o governo do estado, em nome do governador Antônio Denário, por promover essa competição, que é uma maravilha de competição pra gente divulgar o futebol feminino. Ok, Benazzi, muito obrigado. Obrigado pela partida. Benazzi Hatz, técnico do Roraima. A gente devolve aí, daqui a pouco a gente retorna aqui, entrevistando outras pessoas. Bentes, Bernardo. Que legal. E olha o reconhecimento no final aí do Benazzi, né? Exatamente. Chegarmos nesse estágio do futebol com a transmissão da TV Assembleia, como aconteceu. E já fazer o convite aqui, Bernardo, reforçar esse convite. Domingo que vem certamente não vai ser diferente. E talvez até melhor. Por quê? Porque aí vamos ter a premiação, a cerimônia de encerramento. Tem tudo pra ser a melhor festa do futebol amador dos últimos tempos, Zé Roraima, Bernardo. Além de tudo, Bentes, o esporte é o maior meio, é o principal meio de entretenimento e aquele que consegue unir as pessoas tanto na vitória quanto na derrota. Você vê... A qualquer momento pode entrar direto. Já está o Iorra. Vamos lá, Iorra. Isso mesmo. Bentes, Bernardo, aqui com o Valdeci Rocha, presidente da Alifajac. Bom, Valdeci, a gente teve a final do sub-17, final do feminino agora. Peladão, depois de 5, 6 meses de competição chegando às suas finais. Qual a avaliação que você faz? Ainda tenho as duas finais, na quinta e no domingo. Mas qual a avaliação que dá pra fazer da competição até agora? A presença do clube, o destaque dos jogadores do sub-17, agora das jogadoras do feminino também? Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por ter nos ajudado até agora com fazer um grande campeonato de seis meses, um campeonato, o maior campeonato de futebol amador da região norte, onde foi disputado grandes partidas entre o sub-17, o feminino, o máster e o adulto. Então, pessoal, eu quero agradecer também a torcida que compareceu, veio em peso. E quero ainda convidar todos ainda para o dia 24, a grande festa do nosso Peladão. O nosso Peladão está vindo até agora com força. E agradecer todo mundo que está nos ajudando, a Assembleia, o governo, o Jonathan, todo mundo que está nos ajudando, a Câmara dos Vereadores. E pessoal, o futebol amador está de parabéns, porque hoje mostrou a raça do futebol feminino, a raça do futebol sub-17. E eu estou muito feliz. E quinta-feira vai ter a do veterano e, no domingo, a grande história que é o futebol do sub- do principal, que é a categoria adulta, que a gente chama, que a gente fala. E está vindo aí mais a outra competição maior ainda. Eu quero convidar todos para domingo fazer presente na nossa grande final, na nossa grande festa, onde vai ser entregue a premiação para todo mundo. Agradeço a Deus por ter nos ajudado até agora nessa grande festa. E agradeço também a todos os amigos que nos ajudaram, a todo o pessoal da comissão organizadora, a todo mundo que nos ajudou a fazer essa grande competição. Ok, Valerci. Muito obrigado. A gente ainda tem encontros aí para fazer essa transmissão aqui, para levar para a população. Obrigado, então, pela participação. A gente vai encerrando já, mas antes de encerrar, Bentes e Bernardo, eu queria chamar uma pessoa aqui que foi um dos destaques... Um destaque, não. Ele teve uma presença importante aqui, que o Valerci falou comigo no início do jogo, que é o Paulo Roberto. O Paulo Roberto, ele é observador técnico do Santos. Eu vou pedir licença aqui, porque ele está aqui do lado. O Valerci já está chamando ele. O Paulo Roberto Liló, ele é observador técnico do Santos. Bentes, vocês vão ver agora a presença dele bastante importante aqui nessa partida, para a gente que mostra, Bentes, a importância que tem competições amadoras como essa, que são competições que revelam grandes destaques do futebol. E o Paulo está aqui com essa missão, ele é observador da equipe do Santos. Bentes, eu acho que vocês já devem ter ouvido falar de um jogador um pouco mediano, né? Fala o nome do jogador primeiro, depois a gente se apresenta e a gente segue. Qual foi o jogador que já passou pelos seus olhos e que está com destaque? Graças a Deus, hoje, Deus está abençoando ele. Inclusive, fez um golaço hoje, foi o Gabriel Barbosa. Antigamente era o Gabrielzinho, hoje é o Gabigol, né? Começou com a gente com seis anos de idade. Levamos para o Santos com oito anos e hoje está no cenário do futebol, mostrando o seu valor e saindo também, graças a Deus, dos meninos da vila do Santos Futebol Clube. Primeiro, Paulo Roberto Liló. Paulo, numa competição como essa, você está observando aqui desde a partida do sub-17, né? Final do sub-17, continua agora. Como é para você, como observador, já tem experiência nisso? Já vi você conversando com algumas jogadoras ali. A importância desse tipo de competição para revelar destaques que possam seguir para grandes equipes do país ou até fora do país também? Primeiramente, parabenizar a organização toda, o estado, que está muito bem organizado. Eu não vim ainda, não tinha vindo ainda no estado de Roraima, mas dar os parabéns aí para todos os governantes que estão aqui. A competição, pelo pouco que nós vimos, né? Um nível muito forte, o sub-17, a gente conseguimos captar alguns atletas. Inclusive, um atleta bem especial, que a gente vê assim, com o perfil do Santos, o perfil Diego, né? Que é o Cauê, né? Um menino que a gente já vai mapear ele aí, fazer um relatório para ver se a gente consegue levar ele para o Santos quanto mais rápido possível, que já tem algumas equipes em cima também, né? E no feminino, a gente gostamos da número 9, né? Um atacante bem rápido, velocista, né? Vamos lá falar para as meninas, né? Serias da vida, do interesse, né? Também depende delas, né? Que é um departamento totalmente fora da gente. Mas quando a gente olha uma pérola dessa, né? O que é que dá para ser lapidado e quem sabe também vai esses dois atletas aí vestir a camisa do peixe. Beleza, então. Muito obrigado. Bem-vindo a Roraima. E espero que o seu trabalho de observador consiga render frutos com os jogadores aqui do estado. Ah, nós já tivemos vários jogadores daqui do estado que jogou no Santos. E quem sabe a gente está levando mais um aí para a grande celeiro do futebol, que é a Vila Belmiro, que tem uma magia gostosa, né? E mandar um abraço, lógico, para o nosso presidente Rueda, né? Que nos enviou para cá, o nosso coordenador, que é o Rodrigo Cavacante, e o Ricardo, que é o nosso gerente de futebol. Ok, Paulo. Muito obrigado, então. Tá aí, Bentes, Bernardo, finalizando por aqui então a minha participação, aqui direto do estado de Canarinho, com o título do Elite Roraimense, na categoria feminina do Peladão. E como o Valdeci falou, quinta-feira tem a final do Master e no domingo a final do adulto, com a grande festa. A gente viu aqui que nem o Sub-17, nem o feminino, as jogadoras não têm troféu, não têm medalhas, isso porque no domingo vai ser a festa para premiar todas as categorias do Peladão, da Lifa Jaque. Bentes, Bernardo, retorno com vocês. Obrigado, e honra, Barbosa, direto do estádio para o Mario Vasconcelos, do Canarinho, conversando com o representante do Santos. O Santos que esta semana completou 110 anos de existência, o Santos. E hoje teve aí, por exemplo, o seu Gabriel Barbosa, marcou um dos gols da vitória do Flamengo sobre o São Paulo. Então estamos muito bem representados e também nós estamos muito bem sendo observados, porque imagina, essa turma que vem de fora e muitos daqui talvez não dê o valor necessário. Mas para você ver o quanto é realmente importante o trabalho organizado, como esse sendo feito pela Lifa Jaque, a Liga de Futebol Amador do Jardim Caranã, Bernardo Silva. Muito importante, sim, e chamar a atenção já, convidar todo mundo que assistiu hoje para no próximo domingo nos acompanhar a partir das 18 horas, um pouco antes até, com a solenidade de premiação de todos os participantes, os campeões, incluindo as musas, todo mundo convidado para assistir conosco no próximo domingo, a final da categoria principal do Peladão 20 e 21. Na verdade, 21 e de 2. E é claro que durante a programação jornalística da TV e Rádio Assembleia, você vai ver os melhores momentos, vai ver os gols, a matéria, tudo o que aconteceu nesta decisão. Mas já fica o convite, Adriano. Para domingo que vem, neste mesmo horário, nós vamos ter uma grande festa que finaliza, como disse o Bernardo, a temporada 2021-2022 do Peladão, que vem um outro aí, com muito mais emoção, certamente, muito mais organização e que venham os próximos, porque o futebol amador agradece. Um forte abraço a todos, Bernardo, e até a próxima! TV Assembleia, a casa do futebol roraimense. Tchau! Boa noite! Boa noite!